Boa tarde, boa tarde a todos. Saudar o deputado Flávio Serafini, vice-presidente da Comissão de Servidores Públicos, deputado Valdeque Carneiro, deputado Léo Vieira. Saudar todas as representações dos servidores do DETRAN. Saudar aqui os representantes do DETRAN presentes. Chamar para compor a mesa conosco aqui, a representação do DETRAN. Uma boa tarde a todos. A gente está acompanhando todas as reivindicações e tudo o que tem acontecido nesse momento, inclusive há minutos atrás na imprensa. Então, Luiz Antônio, diretor financeiro, seja muito bem-vindo. A gente tem dialogado muito e conduzido a comissão de servidores de forma muito democrática, independente do viés político, partidário. Minha relação com o deputado Serafini, vice-presidente da comissão, é a mais harmônica possível. A gente tem tido muito êxito no trabalho da comissão, seja no que diz respeito ao concurso público, ou no atendimento às demais carreiras, instituições relacionadas ao governo do Estado. E aqui também não seria diferente. O deputado Serafini pediu e batalhou muito pela antecipação, com a maior brevidade da realização dessa audiência. Então, correu atrás de espaço físico para a gente fazer audiência, diligenciou com outros deputados para alterar datas. Então, vou co-presidir aqui com ele, que está bastante inteirado do tema, por sugestão do próprio deputado Serafini, deputado Valdeque, que a gente faça, ouça aqui primeiro a representação dos servidores, e que a gente possa começar o diálogo já sabendo quais são as reivindicações, qual é o ponto de partida. Então, vou pedir autorização aqui aos demais deputados, deputado Léo Vieira, para começar ouvindo aqui a representação dos servidores, para depois a gente fazer o uso da palavra e, consequentemente, também, a representação do DETRAN. Pode ser dessa forma, deputado Valdeque? Isso, isso, isso. Para alguém do sindicato ou de uma representação, ter um representante aqui compondo a mesa conosco, seja muito bem-vindo, sempre conosco aí dialogando. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Deputado Serafini. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos servidores do DETRAN, que estão na sua luta justa por seus direitos, por uma melhor remuneração, pela atualização da sua carreira, e por condições dignas de trabalho. A gente, nesse processo, discuta com os servidores, como destacou aqui o deputado Rodrigo Amorim, a gente fez algumas reuniões com os sindicatos, com alguns servidores, e recebeu detalhadamente não só as demandas, das progressões que estavam sendo congeladas há algum tempo, da necessidade de correção no plano. O plano de vocês é um plano que tem uma mudança de nível de 1%, que é algo, quase nenhum plano tem, é algo muito pequeno, precisa ser corrigido, é injusto. E também recebemos diversos relatos de condições de trabalho em várias unidades do DETRAN que não eram apropriadas. Então, a gente tem várias fotos aqui que foram enviadas, que a gente arquivou aqui conosco, de banheiros, de instalações, de telhados, situações muito preocupantes, e por isso a nossa batalha para garantir essa audiência pública. A gente entende que essa mobilização que os servidores do DETRAN estão fazendo hoje é uma mobilização justa. Os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro vêm de um longo processo de sofrimento, de perdas salariais acumuladas, e, no caso de uma carreira como a de vocês, que tem um plano que precisa ser aperfeiçoado, o impacto dessas perdas é ainda maior. Então, a gente tem acompanhado de perto. Eu agradeço também aqui a presença da direção do órgão, que está aqui conosco, através aqui na mesa do seu diretor administrativo e aqui na nossa mesa estendida da Procuradoria e de outros representantes do órgão. E destaco o que a gente espera, com essa audiência, conseguir avançar no entendimento que, graças à mobilização de vocês, teve um avanço já, no primeiro momento, no judiciário, mas que ela precisa se efetivar. A gente sabe que, no judiciário, alguns encaminhamentos foram feitos, isso vai poder ser aqui aprofundado ao longo da audiência, como, por exemplo, um compromisso de que obras para enfrentar essas situações de precariedade, que tem muitas unidades do DETRAN, têm um prazo para serem realizadas. A gente sabe que houve também um compromisso no descongelamento das progressões, que é um direito já consolidado, que vinha sendo desrespeitado, com as progressões não sendo efetivadas. E a gente sabe também que houve um entendimento sobre o envio da proposta de alteração do plano para a Casa Civil. Evidentemente, o envio dessa proposta para a Casa Civil é só um passo, porque o que tem que ser efetivado é ela vir para essa Casa, ser votado, e esse direito ser alcançado por vocês. E isso ainda não aconteceu. Eu, antes de vir para cá, para essa audiência, entrei em contato aqui com a direção da LERJ, para saber se havia sido encaminhada alguma mensagem para essa Casa, e não foi enviada nenhuma mensagem. É importante a gente começar a audiência pública tendo claro isso. A direção do órgão vai poder falar o cronograma que fez, se não me engano, na quarta-feira da semana passada, encaminhou para a Casa Civil, mas para cá ainda não veio. Então, a gente espera nessa audiência que também a direção do órgão possa nos colocar como estão essas tratativas dentro do governo, porque a gente entende que é fundamental que chegue para cá. Eu quero esclarecer também que essa audiência foi marcada, como o deputador de Gamoni falou, numa data que a gente conseguiu verificar aqui na Casa para antecipá-la, conseguir sala, conseguir esse auditório, e também uma consulta com o presidente do DETRAN e com o chefe da Casa Civil. Eu e o deputado Valdeque Carneiro estávamos em reunião com o chefe da Casa Civil quando eu fiz essa consulta, e foi confirmada a possibilidade de participação da Casa Civil aqui na Casa, o que ainda não aconteceu. A gente hoje fez contato, reiterou o convite, reiterou que a reunião foi marcada num horário acordado com eles, e lamenta que eles ainda não tenham chegado, espero que cheguem o mais rápido possível. Então, esse é o tema, a gente quer conseguir avançar na reestruturação dessa carreira tão importante, um órgão que é fundamental, estratégico sobre vários pontos de vista para o Estado do Rio de Janeiro, inclusive o ponto de vista financeiro, é um órgão importante do ponto de vista da arrecadação, é um órgão importante do ponto de vista do atendimento à população, e a gente entende que não existem serviços públicos de qualidade sem servidores valorizados. Que a gente consiga, nessa audiência, caminhar para o entendimento cada vez maior para que os servidores do Detran não sofram mais com esse tipo de condição insalubre e não sofram mais com o permanente processo de desvalorização das suas carreiras que eles têm vivenciado nos últimos anos. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e todos e que a gente tenha uma boa audiência pública. Deputado Valdeck. Bem, boa tarde a todos e a todas. Desejar boas-vindas aos colegas servidores públicos, no caso do Detran, servidores e servidoras, que estão aqui na Assembleia Legislativa, que é uma casa de representação popular e, portanto, deve acolher todos e todas com muita hospitalidade. Portanto, vocês são muito bem-vindos aqui. Eu queria ressaltar a importância desta audiência pública, de cuja Constituição, Rodrigo, nós também participamos diretamente, tendo em vista que há um conjunto de pautas que afetam o Serviço Público Estadual do Rio de Janeiro, não recentemente, Léo, já há algum tempo, com uma série de demandas represadas, sejam as demandas relacionadas às reposições das perdas inflacionárias nos salários, como também a rearticulação, a atualização, o aprimoramento ou a criação para aquelas carreiras que ainda não têm de seus respectivos planos de cargos. No caso do Detran, trata-se de um plano datado de 2006, já com várias defasagens e que precisam ser enfrentadas no mais curto espaço de tempo possível. É sempre bom lembrar que, quando a gente faz referência ao Estado, ao Poder Público, isso não é uma abstração, não é, pessoal? O Estado são seus órgãos, suas políticas, os serviços que presta, o orçamento público e os servidores e servidoras que materializam essas políticas em serviços e, consequentemente, em direitos à população. O Detran é um órgão estratégico para o Estado do Rio de Janeiro, seja em função da missão específica que exerce, seja também por ser um órgão com grande capacidade de arrecadação. É inaceitável que seus servidores e suas servidoras enfrentem um percurso de combatente, por assim dizer, com muitos problemas represados na sua trajetória profissional. Hoje, quando falei novamente ao telefone com o presidente Adolf Konder sobre a importância de ter o Detran representado nesta audiência pública, ele, inclusive, anunciou que havia assinado hoje a questão das progressões e que elas devem ser, portanto, publicadas no próximo Diário Oficial, salvo engano, na segunda-feira. Esse é um item, esse é um item, entre outros, desta luta e desta pauta que eu quero aqui dizer, considero muito justa e legítima e é muito importante que vocês continuem organizados, mobilizados, porque é assim que as coisas funcionam, não é? As coisas funcionam em função da capacidade de pressão e de organização que os coletivos são capazes de demonstrar. Isso está começando a funcionar na Assembleia Legislativa na semana passada. Foi apresentada uma proposta de indicação legislativa, não um projeto de lei, mas é uma provocação que o Parlamento faz ao Poder Executivo sobre o plano de carreira de vocês, da deputada Marta Rocha, como vocês sabem. na segunda-feira, como o Flávio mencionou, nós estivemos na Casa Civil, Flávio e eu, até para tratar da pauta de uma outra categoria, que são os professores e servidores da UENF, mas aproveitamos também para entrar na agenda do Detran com o secretário da Casa Civil, que nos informou que na quarta-feira, não ontem, mas na quarta-feira, não até ontem, mas na quarta-feira, retrasada, tinha chegado por parte do Detran a proposta do plano, chegou apenas na quarta-feira, retrasada, inclusive, eu lembro do CEP da Casa Civil falando, olha, chegou na quarta-feira à noite, lembra disso, Flávio? Chegou na quarta-feira à noite, quinta-feira era feriado, mas a gente vai começar a trabalhar, já começou a trabalhar, mas de qualquer maneira, havia um compromisso, inclusive celebrado em reunião no Poder Judiciário, de que essa questão do plano avançaria, avançou pouco ainda, claro que é importante que o Detran tenha mandado para a Casa Civil, mas a Assembleia Legislativa ainda não recebeu propriamente a mensagem do governador tratando, tratando da matéria. Então, acho que a audiência hoje, Rodrigo, vai ajudar a esclarecer alguns pontos que precisam ser esclarecidos, tanto por parte da representação da categoria, quanto por parte do órgão, mas aqui a nossa palavra é de total apoio, a luta da categoria, de total apoio à construção de uma solução que dê conta do atendimento das demandas de aprimoramento, atualização e, enfim, e avanço no plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores e servidoras do Detran. Lembro que eu recebi aqui na Assembleia Legislativa na segunda-feira desta semana o presidente do Detran em meu próprio gabinete, eu tinha ligado para ele para que ele viesse à Assembleia Legislativa, ele veio, nós tivemos depois na Casa Civil no mesmo dia, Flávio e eu, então, tem coisas acontecendo, tem movimentações em curso, como esta audiência pública é muito importante, não a audiência em si mesmo, mas, sobretudo, quero destacar, é muito importante o movimento de vocês, permaneçam organizados, permaneçam mobilizados, permaneçam em luta, porque isso faz com que os poderes dialoguem com mais celeridade, com mais, enfim, presteza. Portanto, deputado Rodrigo Amorim, é a menção inicial que faço, acho que a gente está conseguindo dar alguns passos adiante, espero que a audiência contribua nesse sentido e que, em muito breve, a gente receba a mensagem aqui para que a Assembleia Legislativa possa se debruçar sobre a votação da matéria. Vamos avançar, vamos enfrentar esse desafio, o serviço público merece respeito, merece valor, não há garantia de direitos sem prestação de serviço público, não há prestação de serviço público sem servidores e servidoras profissionalizados, valorizados e dignificados. Bem, vou passar a palavra a quem vai fazer... Então, vai fazer a utilização de alguma... Sim, sim. Então, fique à vontade, a palavra é tua. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado a participação. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafini, deputado Léo Vieira, Valdeir Carneiro, doutor Luiz Antônio. Obrigado a participação de todos também. Eu acho que cabe só ressaltar mais um ponto aqui que ficou faltando, que é a extensão do auxílio de saúde aos servidores inativos. Existe hoje uma lei em vigor que criou o auxílio de saúde para os aposentados. É a lei 6845 de 2014. E uma portaria do presidente do Detran, à época, regulamentando a forma de concessão dessa gratificação, desse benefício. E a lei, ela fala o seguinte, que fica criado o auxílio de saúde para o servidor estatutário do Detran. O artigo seguinte fala que esse benefício se estende aos servidores inativos e pensionistas. E a portaria que regulamentou essa forma de concessão desse benefício, ela simplesmente excluiu o servidor aposentado. E essa também é uma briga nossa. Então, desde 2014, o servidor hoje aposentado do Detran, ele não recebe, não faz jus a esse benefício. nós temos alguns casos de servidores aposentados que, infelizmente, não têm condições de arcar com o custo de um plano de saúde. E, por vezes, acabam recebendo ajuda de servidores do próprio sindicato para tentar subsidiar qualquer tipo de situação como essa, o pagamento de uma consulta médica, um exame, etc. Então, esse ponto também é importante ressaltar aqui nessa audiência de hoje. E, para começar, com um plano de cargos, carreiras e salários, o Igor Carrara, que é o presidente da comissão formada para a elaboração desse plano, essa comissão já foi reformulada algumas vezes e, hoje, ela é presidida pelo Igor Carrara, que é servidor de carreira também e ele vai fazer uso da projeção ali. Tem alguns dados mais técnicos, mais detalhados. Então, passo a palavra para o deputado Rodrigo Amorim. Obrigado. E o Igor fica também à disposição. Vamos começar com a apresentação então do Igor? Vamos lá? Aí, depois, a gente passa a palavra para o órgão fazer uma fala global também. Está bom? E aí, a gente... Então, Igor, por favor. Temos um microfone sem fio aqui. Igor, se precisar do microfone. Você quer levantar, Igor? E aí, alguém fica aí auxiliando a apresentação? Danilo, por favor. Pode, espera para cá. Boa tarde a todos. Deputados. Gostaria somente de apresentar o plano com uma visão geral. A gente sabe que o plano, por ser uma lei, envolve N parâmetros. Então, às vezes, a gente conseguir ler para entender o que aquilo quer dizer, o que aquilo vai trazer para o servidor é um pouco subjetivo. Então, eu vou aqui tentar explicar as principais disparidades que a gente tem e qual o nosso objetivo em apresentar esse plano, o que a gente está atualizando e os principais pontos que a categoria mais deseja. Posso te pedir para tentar utilizar o tempo de oito minutos, por favor? Porque depois a gente vai ter um momento também de debate, de conversa, depois o Detran também vai expor de ao redor de dez, e aí a gente vai fazer esse debate. Perfeito. Obrigado. Então, um breve histórico, rapidamente. O PCCS, como os senhores deputados já falaram, é de 2006. A atualização da tabela de vencimentos, que é a última nossa, foi em 2014. E a comissão de qual é presídio hoje em dia, ela já existe desde 2019, sendo alterada algumas vezes e sendo impactada. Se você não se quer para a Dódi, ela pensou a gente, porque o cara não consegue ver. Perfeito. E ela já foi atualizada algumas vezes, devido a troca de gestão, a própria pandemia impactou diretamente, e isso fez com que a gente precisasse trocar algumas vezes. Pode passar para mim, por favor? Então, eu vou citar aqui as principais mudanças, o impacto financeiro, a viabilidade orçamentária e as considerações finais. As principais mudanças são o reconhecimento dos servidores do Detran como agentes de trânsito, como previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a progressão bienal com avaliação periódica. A gente, hoje em dia, está sem progressão. Toda essa limosidade foi criada por um problema na lei e não ficou bem claro que ela precisava de uma avaliação. A gente está já resolvendo isso para evitar problemas futuros. Bem como a nossa progressão, hoje em dia, é trienal, quando a maioria das categorias do Estado já usufruem de uma progressão bienal. A capacitação de servidor por outras instituições que, hoje em dia, só aceitam alguns cursos específicos, vai abrangir, porque conhecimento vem de qualquer lugar. A gente não necessariamente só vai aprender se for fornecido pelo Detran. A gratificação de valorização profissional que vai trazer a isonomia para todos os cargos do Detran, visto que, hoje em dia, a gente tem servidores de nível fundamental recebendo apenas uma gratificação de 15%. Nível médio, 20% e ensino superior, 40%. A gente vai igualar, a gente pretende igualar esses 40% a todos. E a percepção de forma integral. Hoje em dia, a gente recebe apenas 5% depois de três anos de casa em três parcelas para depois poder requerer para chegar nesses 15, 20 ou 40%. Isso é um problema. Também a tabela de vencimentos, a gente fez em cima do IPCA. e também é importante frisar que a gente focou principalmente na isonomia com os demais servidores do Estado. A gente sabe que o Estado está passando por um problema financeiro no momento. Então, o que a gente fez? A gente pegou o IPCA, mas descontou os 13% que o governador poderia dar por força da lei que ele sancionou no ano que vem. Então, isso traz uma isonomia dos próprios servidores do Detran que estão aprovando seu cargo com as demais categorias do Estado. De forma que a gente não sai à frente, a gente está junto com todo mundo. atualização do Getom, que é uma gratificação para atividades exercidas que não estão nos planos, nas atribuições dos servidores. Ela é o mesmo valor desde 2006. A gente está pedindo uma atualização básica dela. E com uma previsão de remuneração de algumas atividades que já são exercidas, são atribuições do próprio órgão pelo Código de Trânsito Brasileiro e os servidores não recebem por isso. A gente também vê a previsão do teletrabalho a ser regulamentada ainda. A gente tem as tabelas aqui que a gente está requerendo, lembrando que a gente ainda ficaria suscetível ao aumento que o governador poderia conceder a todo o funcionamento no público em 2023 e em 2024. O impacto financeiro a gente tem aqui, a comissão fez o trabalho de verificar esse impacto para 30 anos, a gente fez as mudanças nas remunerações, a gente fez o cálculo total, a gente previu o cenário mais custoso e mesmo assim pareceu bem benéfico para toda a categoria. A gente tem aí, a gente fez uma diferença do atual plano para o plano total. A gente chegou aqui aos valores, eu não vou entrar muito nesse mérito agora pela falta de tempo, mas a gente conseguiu chegar a valores bem interessantes, bem claros, tanto para esses cálculos, pode passar, por favor, quanto para uma eventual permanência da meritocracia, como também o cálculo total, o impacto total para 2022, por exemplo, a gente já chegou em valores de 74 milhões só para 2022 é um algo que a gente entende como factível. Eu só queria frisar algumas coisas, que o DETRAN sofre arrecadação basicamente por taxas, então ela é atualizada pela UFI RJ, que sempre está acima, sempre, mas, não vou afirmar sempre, mas historicamente vem estando acima do IPCA, então a gente consegue tratar isso de uma forma tranquila. a lei estadual que extinguiu a taxa de emissão do CRLV, que mesmo trazendo esse dano ao erário, trazendo esse problema para o DETRAN, se a gente for analisar a quantidade de repasses feitos a outros órgãos e a desvinculação de receita estadual, a gente vê que, apesar do orçamento internamente do DETRAN estar negativo, estar bem ruim, o Poder Executivo pode, de certa forma, agir em cima disso para que viabilize o nosso plano. A gente ainda tem alguns arrestos que foram feitos pela Fazenda nos anos de 2016 e 2017, na casa de 470 milhões, são valores e tal que a gente pode contar para ajudar o nosso plano, e é claro que a gente leva em consideração a LOA, que a gente sabe que está em confecção nesse momento, então a gente pode ainda contar com esse nosso plano para o ano que vem sem trazer maiores prejuízos para o Estado. Tenho aqui, então, mais ou menos uma vista desses repasses, dessas receitas, de todo um parâmetro, e a gente vê que, infelizmente, boa parte da receita do DETRAN fica para, às vezes, outros órgãos, até mesmo para o Tesouro do Estado, mas, quando a gente fala do servidor em si, parece que está faltando. Então, são formas de conversar com o Poder Executivo para a gente chegar em uma forma bem interessante para a gente. As considerações finais aqui, a gente enxerga que há uma viabilidade, a gente depende de poder, de força, de vontade política que a gente chega lá, e a comissão também se mantém à disposição para uma criação de comissão de novos serviços e tecnologias, porque a gente sabe que a mudança no serviço público sobretudo em um órgão que presta serviços, vira e mexe, passa por atualizações, modernizações, a gente sabe que isso pode vir a impactar a arrecadação do DETRAN, então, os próprios servidores já têm interesse em se mobilizar, criar uma comissão para criar novos serviços, utilizar as novas tecnologias de forma a melhorar a arrecadação, isso sem onerar o bolso do cidadão fluminense. É isso que eu queria acrescentar. passar a palavra para o DETRAN. Fique à vontade. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Antônio. Luiz Antônio, antes de você iniciar, presidente Rodrigo, na sua exposição, se puder falar alguma coisa a respeito desses repassos para outros órgãos. positivos. Queria entender um pouco melhor isso, por favor. Perfeito. Boa tarde a todos os servidores. Boa tarde ao presidente do Sindetran, Pablo Guimarães, pessoa que eu convivo quase que diariamente, não é, Pablo? Boa tarde aos deputados presentes à mesa, deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores, deputado Serafine, deputado Léo Vieira e deputado Valdeck. Eu vou ser breve aqui porque o nosso objetivo também é a melhoria do serviço público e a melhoria das condições do servidor. Isso já ficou claro desde a nossa chegada em outubro de 2020. Ressalto que chegamos num momento em que vivíamos um período de incerteza de pandemia, seis meses o Detran fechado, com sete presidentes que administraram o órgão em dois anos e o presidente Adolfo recebeu a missão do governador Cláudio Castro e hoje conta com 20 meses no poder e eu vou fazer uma breve introdução como estava e do que foi feito. Além da casa não ter praticamente nenhum contrato, estava tudo em TAC, procuramos o Tribunal de Contas e firmamos um TAG, licitamos praticamente todos os serviços, serviços que impactam na ponta. Inclusive, quando eu escuto o banheiro químico, manutenção, são serviços que o Detran perdeu a cultura de licitar, desde 2013, 2014, que não se fazia licitação. E nós fomos avançando, fizemos cerca de 95% de todas as licitações e estamos na fase final, como, por exemplo, da manutenção, que está na fase de recurso do pregão, tudo pregão eletrônico e conseguimos avançar. Com isso, passamos também, desde o primeiro dia, a atender as reivindicações do servidor. em março... Eu peço para continuar, só para esclarecimento, depois eu estou aberto a qualquer crítica e qualquer pergunta. Em março de 2020, a meritocracia, por exemplo, não tinha sido renovada. Quando nós chegamos em outubro, era um anseio do servidor e representa, na realidade, quatro salários a mais no contra-cheque do servidor. Então, o servidor do DETRAN, dentre os quais os diretores se incluem, tem 17 salários. De qualquer maneira, mas foi renovada por essa gestão. Vou pedir para ter o mínimo de educação e garantir a palavra... Garantir a palavra da representação, depois que todo mundo se manifesta livremente, principalmente ouvir os argumentos, por favor. Deselegância. A progressão funcional, que é um direito legitimíssimo do servidor, por força de uma lei conforme o Igor acabou de esplanar, havia uma controvérsia e uma negativa com relação ao comitê do regime de recuperação fiscal. E, quando ainda era o sindicato presidido pela doutora Penha, e o Gilson está aqui presente, mas muitos dos servidores já estavam, a gente se empenhou que também tinha que tentar reverter isso, e isso foi feito, inclusive foi publicado e pago em janeiro desse ano. Depois, o nosso Alexandre, assessor de planejamento, tem os números mais precisos. A progressão de 19 para cá, que também estava nesse embrólio da legislação, nós combinamos, muito antes de qualquer ação judicial, que nós encaminharíamos para a Casa Civil, para que isso fosse apreciado pelo jurídico da Casa Civil, para que a gente pudesse fazer um critério numa portaria nova e publicasse. em março desse ano, por conta de uma falta de entendimento e um verdadeiro e legítimo anseio da categoria por mais celeridade, a gente fez um dissídio junto ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde nós fizemos alguns pontos e acordamos o presidente do DETRAN, os seus diretores, o presidente do sindicato, alguns diretores, o Ministério Público e o próprio presidente do tribunal. E, entre esses pontos, resumiu-se a questão final de todos os avanços que nós tentamos, lógico, com erros e acertos, mas todos os avanços finais ficaram resumidos em três principais pontos. Um anseio legítimo da categoria, que é o plano de cargos, carreiras e salários, que é uma lei de 2006, que, desde 2006, que o servidor do DETRAN busca a sua atualização, a sua melhora. E, desde o nosso primeiro encontro, ainda no final de 2020, início de 2021, por sugestão nossa, inclusive, que retomasse a comissão que foi criada em 2019, instituímos, inclusive, um prazo para que o próprio servidor do DETRAN, que é quem o maior conhece a casa, pudesse fazer o plano e a gente poder avançar com ele dentro das regras orçamentárias, financeiras e legais. O segundo ponto seria a questão da progressão do período 19 a 21, e que a gente combinou que a gente não mandaria, inclusive, para o comitê, porque o nosso procurador do Estado, que é diretor jurídico que está aqui presente, o doutor Raul Teixeira, entendeu que não se trataria, no entendimento dele, de uma despesa nova que não precisaria submeter à ótica do regime de recuperação fiscal. Naquele momento, em março, a gente estava em um hiato entre o regime que tinha sido assinado atrás por um tempo, e estávamos sobre uma questão do STF sendo adiada pelo ministro Toffoli, e aí, nessa semana, bateram o martelo e o governador assinou o novo regime de recuperação fiscal, que, na realidade, o que diz o regime de recuperação fiscal, a grosso modo, o grande credor é a União, a gente deve à União 180 bilhões de reais, e para ele não exigir a dívida de uma vez imediata, a gente faz um plano para alongar essa dívida ao longo do tempo. O terceiro ponto, não menos importante, era condições dos postos. Volto a dizer que, quando chegamos, o Detran estava seis meses fechado, e se você mora em um apartamento no quarto, quinto, sexto andar e deixar ele seis meses fechado, você vai ver o que vai acontecer quando você reabrir. obviamente que os postos precisam muito constantemente, são muitos postos, precisam ser reformados, e nós não tínhamos contrato de manutenção que estamos licitando, e o nosso assessor de engenharia está aqui também para tirar qualquer esclarecimento. Em contrapartida, de forma ainda que silenciosa e sem um contrato específico, foram feitas mais de 400 atendimentos nos postos e estão documentados e constam no processo. Em março, fizemos o acordo e, posteriormente, o sindicato, dentro do seu direito legítimo, entendeu que o acordo não estava sendo devidamente cumprido e peticionou solicitando uma providência, um provimento jurisdicional. O desembargador presente do tribunal marcou uma audiência no mesmo dia e nós comparecemos junto com a diretoria do Sindetran e lá entabulamos um novo acordo e eu estou com todos os comprovantes aqui e as atas e as assentadas, onde esse, mais especificamente do dia 13 de junho, que é o último, que é o que está vigente, ele diz o seguinte. Primeiro, o Detran se compromete a obter o retorno do plano de progressão funcional da Secretaria de Estado da Casa Civil no prazo de duas semanas. Era uma missão tanto quanto difícil porque a gente não tem gerência sobre a Casa Civil, nós somos subordinados a ela. Mas, por força, também da própria interferência do presidente do tribunal e do empenho do presidente e demais partícipes, no dia seguinte a Casa Civil já tinha nos devolvido essa progressão, que é essa que já está assinada, ou seja, o prazo de retorno eram duas semanas, a gente está finalizando e deixando tudo pronto, que já está ali na tela, inclusive a ata, quem quiser ter acesso também eu tenho cópia, então já está, a gente antecipou o prazo, então o combinado lá, assinado pelo SINDETRAN, pelo presidente do Detran, por nós, era solicitar o retorno dessa progressão. Ela voltou no dia seguinte e já está pronta para ser publicada dentro do prazo, porque do dia 13 para cá, não deu 14 dias ainda. Outra questão importante, se Deus quiser, publica na segunda-feira, ou segunda, ou no mais tarde, na terça, porque tem um prazo de envio, tem que enviar até meio-dia, uma hora, para poder publicar no dia seguinte. Mesmo assim, na segunda-feira ainda estaríamos dentro do prazo do retorno da progressão, que foi um entendimento que a gente deve muito aqui ao nosso procurador de Estado, para que a gente não encaminhasse para o regime de recuperação fiscal, que talvez tivesse um entendimento diverso do que a gente está tendo. O terceiro, o segundo ponto, e o mais importante de todos, é o plano de carros, carreiras e salário, que é uma lei de 2006, que pretende-se fazer as alterações. E o que diz o segundo ponto? que o DETRAN se compromete a discutir hoje com a ASPLAN, e o nosso ASPLAN tinha acabado de chegar, o plano de carreira acertado entre as partes, a produção de efeitos financeiros a partir de 2024, e depois eu explico o porquê, e encaminhar o projeto para a Secretaria de Estado da Casa Civil até amanhã. Isso foi efetivamente cumprido. No mesmo dia, a gente ficou lá até altas horas, como no caso da meritocracia, que nós ficamos até dia 31 de dezembro para renovar a meritocracia, nós ficamos até altas horas lá, conseguimos aprontar e mandar no dia seguinte para a Casa Civil. Então, esse item também foi cumprido. O terceiro item que nós acordamos lá, e até um prazo que foi considerado pelo presidente tribunal bem razoável, seria que o DETRAN se compromete a encerrar três meses de obras de recuperação das unidades indicadas pelo SINDETRAN. Note-se que a gente o tempo todo trabalhou isso com o SINDETRAN, mas houve um início de mal entendimento por nossa parte que a gente não apresentou já naquele momento o que tinha sido feito desde 2020, no final de 2020. Muita coisa para se fazer, é verdade. Muita coisa para se fazer, mas eu também queria só deixar registrado aqui que há sete anos não se fazia manutenção nos postes do DETRAN. Há sete anos nos fazia manutenção. De qualquer maneira, de qualquer maneira, nós temos 90 dias a contar do dia 13, prazo acordado com o SINDETRAN, 90 dias para a gente preparar e finalizar essas obras para que a gente entregue uns equipamentos melhores. me permite destacar a presença do deputado Eleomar Coelho e chamar para sentar aqui conosco o deputado Eleomar. Tomar parte aqui conosco o deputado Eleomar Coelho. Seja muito bem-vindo. Desculpa a interrupção. Nada aqui, deputado. Posteriormente, nós fizemos então esse acordo judicial e, em ato contínuo, alguns dias depois, nós fomos surpreendidos com a informação de que haveriam paralisações no DETRAN. Nós entramos em contato com a Procuradoria para informar, porque é o nosso dever. A Procuradoria do Estado ela peticionou no processo, foi inaugurado um novo dissídio onde tem uma decisão judicial que o presidente Pablo foi intimado no primeiro dia de greve, que declara a greve ilegal por conta do acordo que nós fizemos, determinando uma multa diária de 500 mil reais por paralisação. Mas, enfim, isso é só um prólogo, uma introdução do que a gente vai falar aqui. Em nenhum momento, em nenhum momento, a gente fechou o canal de acesso, diálogo com o servidor, com o sindicato, com todos eles. E o presidente Pablo, ele pode... Gente, é uma audiência pública, é uma audiência pública, eu preciso só explanar, vocês não precisam concordar, depois vocês vão ter tempo para falar. Eu só preciso ter o direito de dar a palavra do Detran, senão não tem necessidade da minha presença aqui. Vou pedir, por favor, mais uma vez, para que as manifestações sejam de forma posterior, todo mundo vai ter direito à manifestação, mas esperar o Detran fazer a exposição. Então, dentro do... É uma grande palavra. Obrigado. Dentro do Estado Democrático de Direito, um dos pilares, como eu aprendi isso hoje com o meu professor, é você, na realidade, aceitar as decisões judiciais. E nós fizemos um acordo em juízo. De qualquer maneira, o processo, que nos surpreendeu a greve, porque o processo foi enviado para a Casa Civil no prazo, que nós entabulamos, e o processo está sendo apreciado na Casa Civil pela Procuradoria, mas nós temos uma questão que foi passada o tempo todo, não foi óbvio para nós enviarmos o processo, mas temos questões intransponíveis aqui que precisam ser tratadas, e aí, assim, a gente precisa muito da ajuda do Parlamento nesse sentido. A primeira é que nós estamos no regime de recuperação fiscal, então isso vai ter que passar pelo comitê, isso é fato. O segundo ponto, o segundo ponto é que nós estamos no ano eleitoral, onde você fazia despesa, você tem que respeitar a Lei Rita Camata, a Lei 420, a LRF, uma série de questões. O terceiro ponto, mais importante, é que nós tivemos recentemente, em março, e isso também, o presidente do Sindetran sabe disso, o presidente da comissão, o Igor, sabe disso também perfeitamente, e sempre, ele nunca questionou isso, e nós tivemos uma perda de arrecadação, inicialmente confundiram, é uma confusão comum, que até o judiciário tem feito, taxa de emissão, eu vou falar do GEPAS, assim, taxa de emissão com taxa de impressão, como a gente começou a digitalizar os serviços do Detran, e é uma tônica, que é inegável que isso vai acontecer, nós começamos a digitalizar os serviços do Detran, entendeu-se que aquela taxa do verde, que em tese seria responsável pela emissão do verde, não seria mais necessário, quando na realidade confundiram taxa de emissão com impressão. A Casa Civil, na época, solicitou a manifestação do Detran, o Detran informou que não poderíamos perder essa receita da ordem de 280 milhões de reais, que são 18% a 19% de toda a arrecadação do órgão, e ainda assim, houve uma derrubada do veto, e a lei, desde março, está valendo. Para esse ano, nós tivemos uma frustração de receita de 170 milhões de reais. Então, desde o início, quando o Igor se reunia com os servidores e a direção do Detran não participou disso diretamente, deixava, inclusive, o Asplan, que é um servidor de carreira, o Detran tem essa particularidade, cerca de 90% do corpo é formado por servidores efetivos, que deveria ser uma tônica no resto dos órgãos, equipamentos, onde você tem, deveria ser uma tônica, você ter mais efetivo do que comissionado, terceirizado. O Detran tem 90% dos efetivos, esses são os números da CGP. entre efetivos e extra-quadro, que eu estou falando. Entre efetivos e extra-quadro, que eu estou falando. O terceirizado, ele é considerado serviço, é uma outra história. Mas, só para encerrar, então, só para encerrar, nós estamos querendo, nós precisamos colocar aqui a posição do presidente do Detran, que foi a mesma desde o início. Eu peço, por favor, licença para eu concluir, por favor, gentileza. O presidente do Detran, que foi sempre, sempre, ele foi seguindo o mesmo caminho, que era a valorização do servidor. O envio, o envio do processo, obrigado. O envio do processo para a Casa Civil se deu conforme combinado. Eu quero aqui agradecer também, porque desde 2021, que o deputado Léo Vieira também participou das reuniões com o sindicato na época quando eram o Gilson e a Penha. E a gente avançou em vários cenários. É óbvio que muitas coisas precisam ser ainda avançadas. Mas, enfim, hoje, como é que, eu vou passar um panorama para finalizar como é que está o plano hoje. Está sendo elaborado junto à Casa Civil e me parece que havia uma consideração de mandar esse plano para cá logo assim que finalizasse. A questão da greve do servidor do Detran não impediu que a gente continuasse se reunindo diariamente com o Igor e com o sindicato. Eu estou com o Pablo e o Igor de prova aqui, que nós fizemos reuniões no dia 21, 22 e 23, onde, infelizmente, eu tenho uma notícia para passar para vocês que não vai atrapalhar o plano, mas atrasou um pouco porque os números ainda não estavam 100% fechados. E esses números foram fechados entre a Asplan, o Igor e a CGP, o Diego, ontem. Mas isso foi combinado entre as partes que a gente colocaria isso no processo. Não solicitaria o retorno do processo da Casa Civil para não haver mais atraso. Enfim, o que nós precisávamos fazer, a gente veio fazendo. A gente cumpriu rigorosamente o que nós combinamos, nós acordamos na audiência junto ao presidente do tribunal. A gente, em nenhum momento, a gente, hoje, por exemplo, com o sindicalismo, com o sindicato do Detran e com os servidores em greve, hoje o presidente ainda assim assinou a progressão porque isso era uma coisa combinada. Fazia parte do acordo, fazia parte do acordo que nós fizemos judicialmente. E eu gostaria, de verdade, com todo o respeito que eu tenho e espero também ser tratado com respeito, que a gente aqui entenda exatamente o que a gente precisa porque nessa audiência nós acatamos os três pontos que o sindicato trouxe, acordamos e cumprimos. Se tiverem outros pontos referentes à progressão que está publicada, que está assinada hoje, plano de cargos, carreiras e salários, vou falar do repasse agora, plano de cargos, carreiras e salários e com relação às obras que já se iniciaram, inclusive, com a parceria junto à EMOP, aí a gente pode também certamente discutir. Com relação ao repasse, são os seguintes. O Detran, o Detran, ele tem uma arrecadação vultosa, ele hoje, o Detran do Rio de Janeiro, além da DRV, que é a Diretoria de Veículos, a Diretoria de Habilitação, o Detran do Rio de Janeiro, é um dos únicos do Brasil que também cuida da edificação civil. e, para manter esses serviços principais, ele tem uma arrecadação baseada em Duda, que é uma taxa, uma espécie de tributo. Enfim, nós temos hoje uma arrecadação que girava em torno de 1,6 bilhão. Por força de uma emenda constitucional, a gente tem que fazer um repasse, que esse repasse dura até o final de 2023 para o Tesouro. Por isso que, em reunião com o Igor e com o sindicato, a sugestão do sindicato, do Igor e do William, que era o KDM, que a gente aprovasse o plano e seus efeitos começassem a valer em 2024, porque não havia condições de você fazer antes. Essa questão não sou eu que estou dizendo, isso é uma questão legal, onde vai passar pelos órgãos que vão ter que ser, que vão ser, que vão apreciar. Inclusive, no parecer jurídico, a gente fala para o encaminhamento para ser plague. Para não me alongar muito, com relação aos repasses, a gente sabe perfeitamente bem que o Detran, ele faz descentralizações para alguns órgãos da própria máquina estatal, como o DER, como o Segov, como a Polícia, etc. Quando a gente, concordo, quando a gente chegou lá, quando a gente chegou, a prestação de conta é feita pelo órgão, não pelo Detran, é feita por quem recebe o recurso, gente. Quando a gente chegou lá em 2020, que encontramos esse cenário, a gente fez os ajustes que precisavam fazer, inclusive com negativas, como, por exemplo, a ampliação de certos serviços que foram solicitados. Mas, até março desse ano, não havia a edição da Lei Estadual 9580, de 2022, que ocasionou uma frustração de receita da ordem de 280 milhões de reais. De qualquer maneira, essa redução de quase 20% no nosso orçamento vai impactar também nas descentralizações. a questão do plano de carros, carreiras e salários, a gente tem que separar duas coisas. Há uma questão hoje de frustração da receita e há uma questão que precisa ser debatida e aqui nós temos aqui grandes parlamentares e grandes procuradores na Casa Civil, no próprio órgão, para a gente avançar com relação ao regime de recuperação fiscal. Então, é esse o embate. Não há nenhuma negativa, tanto que o Detran, inclusive, já mandou o processo, nenhuma negativa do presidente do Detran e da gente. E eu gostaria até que o Gilson, que era formado do sindicato na época, confirmasse que foi sugestão nossa que tomasse a feitura do plano, que fizesse as reuniões. Então, nunca houve. O presidente do Detran, com certeza, o presidente do Detran jamais, em tempo algum, em nenhum de nós aqui, se colocou contra o plano, se colocou contra a progressão. Volto a... Volto... Não, não é mentira, não, amigo. Eu volto a afirmar. A meritocracia, nós chegamos lá, ela não estava renovada desde março, nós renovamos. A progressão tinha uma negativa do Conselho de Recuperação Fiscal e nós revertemos essa conversão. Eu acho que faltou um pouco de comunicação, porque quem fez a progressão 17 a 19 voltar... Vou pedir novamente, pelo amor de Deus, se a gente não deixar o representante do Detran falar e virar, isso aqui virou um circo, aí não tem sentido. Gente, após a... Uma boa, toda forma que eu conduzo todas as audiências da comissão de servidores, é sempre visando chegar a alguma conclusão, chegar a algum entendimento. Se for para... Numa sexta-feira, se a gente abrir uma sessão na agenda em respeito aos senhores, se for para transformar isso aqui, vamos para a rua fazer palanque. Se quiser sentar aqui para tentar dialogar, chegar ao entendimento, beleza. Mas não vou permitir mais o que está acontecendo. Ou deixa terminar a palavra e depois se manifesta, ou vou encerrar a sessão. Está combinado? Chega. Vamos deixar todo mundo que está falando ter direito a falar. Nunca impedir fala de ninguém. Vamos deixar concluir. Já vieram me questionar quanto tempo eu estou dando para o Detran. Quer que interrompa a fala do Detran? Pelo amor de Deus. Primeiro que quem está presidindo sou eu, dou o tempo que eu quiser e a fala para quem vai bem entender. Agora, vamos respeitar. Ou deixa terminar de falar, ou vamos terminar a sessão. Não estou levando para o aspecto ideológico, todo mundo aqui tem direito a se manifestar, falar o que quiser, tudo tranquilo. Agora, com respeito, não me manifesto enquanto ninguém fala e, pelo amor de Deus, é o mínimo de educação. Aqui é uma mesa de composição. Aqui não é um contra o outro, não é o governo contra servidor, não é sindicato. Aqui é a representação formal, oficial da Assembleia Legislativa, com o presidente da Comissão de Servidores, com o vice-presidente da Comissão de Servidores, com a anuência da presidência da Casa, que fez todo o trabalho necessário, articulação do deputado Serafine para que a audiência fosse antecipada. Agora, tentando chegar a um objetivo. A gente tem uma relação, uma questão fática. Há uma greve colocada, há uma decisão judicial, há questionamentos e anseios por parte dos servidores que são absolutamente legítimos. Agora, vamos tentar construir. se for para fazer tumulto, vamos fazer na rua. Não vamos tomar o tempo nosso de todo um aparato da Assembleia Legislativa para isso, um mínimo de educação. Está falando um tempão e está tendo interferência, piada. Pelo amor de Deus. Então, vou devolver a palavra ao Detran, pedir que seja o mais objetivo, que faça aqui a apresentação possível, fale a questão dos repasses e que a gente depois possa evoluir, falar de novo a representação sindical, falar do deputado Serafine, o deputado Léo, que ainda não fez uso da palavra, o deputado Heliomar, para a gente poder objetivar também. Então, vou devolver a palavra ao Detran e pedir, por gentileza, que permita que ele termine a fala. Eu vou tentar falar em dois minutos e, mais uma vez, dizer que a gente tem o compromisso, inclusive com dados, com provas, de que a gente, desde que chegou no Detran, o compromisso desse governador, desse presidente, da diretoria, foi sempre atender os anseios, do servidor, canal aberto, o Pablo, como eu falei, o presidente, a gente já fez mais de 30, de 20 a 30 reuniões, nós fizemos, junto com o Bira também. Então, assim, todos os pontos que eram, que eram, inclusive, por exemplo, a GVP, a Gratificação de Valorização Profissional, que a gente aprovou, que são uns 20%, 40%, em cima do salário do servidor, nós aprovamos e fizemos mais de 1.600. O plano, a gente sempre trabalhou em conjunto para que o plano saísse do papel. O Igor e o... Como é que era o nome do presidente anterior, Igor? O Rafael, eles trabalharam incansavelmente nisso, com demais servidores, e a gente chegou a um plano que não deu tempo de ter uma crítica mais precisa da administração, porque logo em seguida houve a questão da audiência e o desembargador falou, olha, vocês mandem, vocês conseguem mandar o plano hoje? Bom, o doutor Raul fez um parecer em 24 horas, encaminhamos para a Casa Civil, que, obviamente, tem que também analisar o plano e tem que verificar os seus impactos financeiros, orçamentários e legais, principalmente por conta do regime de recuperação fiscal. Os repasses que foram feitos, todos eles se mantida, e a notícia ruim é que, tão logo a Lei 9.580 foi sancionada, nós buscamos o Poder Judiciário para tentar esclarecer que emissão não se confunde com impressão, mas ontem, ontem e ontem, houve um provimento do juiz acusando a prevenção, encaminhando o processo para o desembargador que estava analisando antes, e esse processo está parado no STF já há dois anos, então, muito provavelmente, nós não vamos contar com essa volta da GRT, esses 280 milhões em 2022, certamente, e em 2023 também não. Por fim, os repasses vão sofrer, todos eles vão ter que sofrer cortes profundos, porque, se você perde 18%, 19% da sua arrecadação, você, obviamente, vai ter que recortar tudo, só que tem coisas que a gente não consegue, que não pode cortar, que são essenciais, com as despesas essenciais do órgão, principalmente a folha, obviamente, que você não tem como mexer, não vai mexer, mas o corte de centralizações vai ser uma tônica que vai ocorrer já no orçamento de 2023. eu volto a dizer, não estou querendo parecer condescendente, mas eu volto a dizer que, da minha parte, da parte do presidente, dos demais diretores, nós temos um profundo respeito por essa igreja casa, nós viemos, inobstante, ter uma decisão judicial, nós não nos escondemos atrás de eliminar, viemos aqui para avançar no plano, nas tratativas no plano, com o maior respeito ao servidor, e nós tratamos o servidor desde que nós chegamos também sempre trabalhando, pensando no melhor do servidor, por isso que a gente voltou com a meritocracia, por isso que a gente conseguiu fazer 1.600 GVPs, por isso que a gente brigou e mudou o entendimento do Conselho de Recuperação Fiscal com relação à progressão, por isso que a gente já assinou a outra progressão hoje, por isso que nós encaminhamos o plano, por isso que nós o tempo todo trabalhamos em função disso, e estamos dispostos a todo o tempo a continuar atendendo e buscando o que for melhor e possível para o servidor. Note-se que eu não, em nenhum momento aqui, eu falei dos valores do plano, os valores do plano que o Alexandre, nosso assessor de planejamento e orçamento, e o Igor, servidor também efetivo do DETRAN, que hoje preside a comissão do plano, eles vão ter tempo de falar sobre os valores, enquanto vai impactar em 2023, em 2024, em 2025, até 2050 e lá vai fumaça, a gente não está discutindo aqui os valores, eu não estou aqui dizendo a gente não vai fazer, não vamos fazer, não chegamos nessa fase, essa fase, como bem disseram, o Pablo falou isso hoje no RJTV, é a própria casa do povo que vai fazer as emendas ou não, a gente não está discutindo isso, o que a gente está discutindo aqui são questões que precisam ser analisadas juridicamente sobre a possibilidade ou não de você aprovar um plano de carros, carreira e salário num regime de recuperação fiscal, num ano eleitoral e com todas as regras do direito financeiro e orçamentário. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, não levo nada para o lado pessoal, eu acho que a gente aqui está buscando um consenso, um debate, não sou hipócrita, quem me conhece lá no DETRAN e muitos aqui me conhecem sabem que eu não sou hipócrita, sou um cara até querido no DETRAN, eu sou aberto ao diálogo sempre, minha sala fica sempre aberta, não andei com corda de caranguejo, a minha DGAF, quando eu sou o diretor, os servidores são todos praticamente efetivos e eu não cheguei nomeando ninguém, a valorização do servidor é uma tônica do Conde, e ontem, no dia 21, o Pablo e o Bira saíram de lá às 10h30 da noite e me falaram assim, já com a greve já marcada, me falaram assim, você sabe por que nós estamos fazendo isso? Se eu estiver mentindo, você me corrija, porque essa é a gestão que tem capacidade e tem possibilidade de avançar na aprovação do plano. E eu vou encerrar aqui com uma frase bíblica, não sou ateu, sou cristão como todos aqui, não sou fanático, mas eu acho que é bem apropriado, que é o Salmo 119, versículo 30, escolhi o caminho da verdade, me propus a seguir o teu juízo, nós estamos aqui pela verdade, se alguma coisa que eu falei aqui não for verdade, nós estamos à disposição para esclarecer, obrigado. Passar a palavra para o deputado Léo Vieira. Gente, bota. Opa. Oi. Oi. Boa tarde, gente. Quero primeiro, sempre agradecer a Deus a oportunidade de estar, mais uma vez, estar tendo a oportunidade de conversar com os senhores e senhoras, agradecer. Presidente Rodrigo Amorim, deputado Fábio Serafim, deputado Valdé Carneiro, Pablo, presidente do sindicato, doutor Luiz Antônio, DGAF do Detran, e a todos vocês que estão aqui fazendo se cumprir legitimidade, que tem legitimidade nos pleitos dos servidores, não só do Detran, mas dos servidores de todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa fazer uma discussão madura, não dá para a gente realmente ficar levando um tema tão importante que é a vida de vocês de forma pejorativa, de forma ruim, que é uma discussão legítima. Se a Justiça entendeu que a greve está ilegal, e temos que não respeitar a decisão judicial, mas quando a gente fala de servidor, o servidor do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, ele já vem, meu pai, eu sou filho de servidor, meu pai era servidor do IPEG, aposentado hoje, e o servidor do Estado já vem há muito tempo com essa problemática de reajuste, de salários, de benefícios, e não é somente o servidor do Detran, é o servidor do Estado do Rio de Janeiro. E o Detran é um órgão do Estado que está dentro do seu escopo, faz parte do governo do Estado. Eu vinha acompanhando há algum tempo essa discussão entre servidor e Detran, na diretoria, na presidência, e vinha acompanhando, naquela época, era uma outra diretoria de sindicato, que o Gilson estava, junto com aquela senhora, que eu esqueci o nome, muito Penha, Dona Penha, tem mais um servidor do Detran, que eu vi que está ali atrás também, que estávamos participando das discussões. E, naquele momento, a gente vinha de um processo de pandemia e estava se discutindo a progressão, estava se discutindo o plano de cargo de salário e também a meritocracia. Tinha lá o problema da meritocracia, porque a gente vinha na pandemia e o jurídico entendia que não tinha como dar uma meritocracia naquele momento total, porque o servidor não estava na sua plenitude do seu funcionamento, da sua função, porque a pandemia, logicamente, deu uma parada no serviço do Detran durante um tempo. Então, juridicamente, foi possível fazer uma parcela, que a gente trabalhou muito para poder isso acontecer, e não foi feita uma outra parcela, mas trouxe de volta a meritocracia naquele momento. Foi feita uma progressão que era um pleito dos servidores e uma outra, que acredito eu que não tenha sido feita, porque o Estado do Rio de Janeiro, aí eu não estava presente, nem eu, nem o Rodrigo Amorim, porque nós não éramos deputados naquele momento, mas o deputado Valdeque Carneiro, o deputado Flávio Serafini, sim. O Estado do Rio de Janeiro passou por um processo de recuperação fiscal, assinado lá pelo governo Pezão, e isso trouxe ao Estado uma amarração dele, que isso se inclui, independente de ser um órgão arrecadador ou não, o Detran é um órgão do governo do Estado, e ele está dentro disso. Então, a gente precisa discutir o que é legal, o que é legítimo, mas também o que é possível dentro do que o Estado hoje atravessa o regime de recuperação fiscal. tudo é justo, tudo é viável, tudo é legal. Agora, a gente precisa discutir quais são as possibilidades de viabilidade. O problema do Detran não é dinheiro, o Detran tem financeiro. O problema do Detran, hoje, como em todo o Estado do Rio de Janeiro e em todos os servidores, é uma questão legal de se fazer e de se melhorar a condição salarial dos servidores. Os benefícios aí precisam ser tratados de forma justa, eu tenho certeza que tem sido tratado, tenho conversado muito com o presidente Adolfo, e, por mais que alguns possam concordar, que também é legítimo, mas o Adolfo, eu tenho acompanhado e conversado, ele tem sido acessível às discussões com os servidores, representantes de vocês do sindicato. Eu não tenho acompanhado as reuniões, mas eu tenho acompanhado os resultados das reuniões. sobre a questão do plano de cargos e salários dos servidores, que é legítimo, a gente precisa, o Valdeck, que participou, junto com o Serafim, do regime de equilibração fiscal, tem um entendimento até melhor do que eu e o Amorim, que não participamos. Mas, hoje, o Estado não é o servidor do Detran, o servidor do Estado do Rio de Janeiro está incluído nisso. Sendo ele um órgão arrecadador, sendo ele não um órgão arrecadador. Então, todo mundo está incluído no mesmo regime. Então, tem coisas que são possíveis e tem coisas que não são possíveis juridicamente. Não é a questão de um secretário A, B ou C querer fazer. É uma questão de poder. Então, a discussão, hoje, acho que é mais nesse nível, mas eu quero me colocar à disposição no que eu puder fazer para poder ajudar e contribuir junto ao governo do Estado, junto ao governo do Cláudio Castro, tanto eu, a Amorim, também os outros parlamentares. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir evoluir para poder melhorar a vida do servidor do Detran. Como já foi colocado, realmente, o estado de alguns postos do Detran realmente é um estado ruim, horrível, e que tem que ser colocado e tem que ser melhorado. Já tinha falado isso com o Adolfo já algumas vezes, com a própria diretoria do Detran. Parece que já está tomada a providência para que ele vá começar. Já foi publicado, inclusive, não é isso? A resolução. Inclusive, no que diz respeito à acessibilidade também, que, na maioria deles, não é respeitado. Então... Fazer adaptações, de fato. Fazer adaptações. Então, beleza. Com relação à questão do GEPAS, o Luizão já explicou, é uma questão, como eu falei, o Detran é um órgão do Estado do Rio de Janeiro e ele é o arrecadador. Mas o Estado, como arrecadador, ele pode fazer a digitalização. quem tem que prestar a conta é o órgão que recebeu dinheiro. Cabe nós, deputados, e também os servidores, buscar e fiscalizar e saber para onde está indo esse dinheiro e fiscalizar. É normal e legítimo isso. Então, gente, no que cabe a mim, estou aqui à disposição para poder tentar ajudar, contribuir, e a gente chegar no denominador comum para poder ajudar o servidor do Detran. Obrigado. Só a palavra, deputado Flávio Serafini. Deputado Eleomar, quer fazer uso da palavra, deputado? Depois. Deputado Flávio Serafini. Eu também gostaria, depois. Ah, claro. Bom, deputado Rodrigo Amorim, presidente da secessão, primeiro, acho que é importante a gente ter um combinado aqui entre a gente da mesa, já que é uma audiência pública, a gente abrir para outras vozes do público. Então, eu vou ser bem breve, porque eu acho que a gente precisa avançar em alguns entendimentos. A gente tem um regime de recuperação fiscal, que é uma realidade. A gente tem uma lei de recuperação fiscal, que é diferente do regime, que impõe limitações. por isso, inclusive, que a gente trabalhou para antecipar essa audiência. Porque o regime, ele é uma lei que impõe limitações, mas que também tem flexibilidades, onde a gente pode buscar para actuar ressalvas que permitam encaminhar mudanças nas carreiras dos servidores. A gente, inclusive, tem visto o esforço do governo fazer isso para algumas áreas. E a gente tem trabalhado para que esse esforço se estenda ao conjunto dos servidores. A gente entende que os servidores do DETRAN também merecem ser contemplados com mudanças e melhorias na sua carreira. E, por isso, esse é o nosso esforço para que essa audiência acontecesse. Inclusive, um processo que já está judicializado, ele é um processo que nos ajuda. Ele é um processo que nos ajuda. Por quê? Porque se tem um acordo judicial para que haja a implementação do plano de carreiras, essa decisão judicial se sobrepõe, inclusive, as limitações do regime de recuperação fiscal. Então, agora a gente precisa avançar. A gente precisa avançar nesse entendimento. A greve é importante, inclusive, para que haja esse processo de negociação na Justiça. Esse processo de mobilização que os servidores estão fazendo é importante, inclusive, para isso. O antigo regime também impunha restrições. Só que ele tinha uma diferença, que ele impunha menos restrições, mas tinha menos flexibilizações, menos possibilidades de acordos no que não estava previsto no regime. Esse atual, ele é mais duro no que ele proíbe, mas, ao mesmo tempo, ele dá mais janelas para você excepcionalizar as proibições. Por exemplo, a gente pode ter mudanças nos planos de cargos, carreiras e salários de todas as categorias, desde que sejam apresentadas compensações financeiras. Nesse sentido, o fato de a gente estar num órgão que é arrecadador é importante, porque nos dá mais facilmente ferramentas para apresentar possíveis compensações e, principalmente, capacidade financeira desses pleitos serem atendidos. Nesse sentido, eu já queria colocar uma questão para que, quando a palavra voltasse para o Detran mais para frente, fosse respondida. Eu quero entender melhor também essa questão desses repasses para outros órgãos, porque eu entendo que isso é normal, um órgão arrecadador não necessariamente ele fica com tudo que arrecada, mas que ele tem que seguir determinados parâmetros. O Detran, como trabalha principalmente com taxa, não com imposto, taxa geralmente tem finalidade específica. Geralmente, as taxas ficam mais no próprio órgão. Como é esse repasse para as outras áreas? Se ele é a partir de demanda dos órgãos, se é uma orientação da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento ou se ele segue algum tipo de previsão já na lei orçamentária? Como é que se dá essa definição de quais órgãos vão receber repasses e de quanto? Eu queria só colocar essa questão e colocar a necessidade de a gente avançar no entendimento, mais uma vez, lamentar a ausência da Casa Civil aqui, porque com a Casa Civil aqui a gente poderia chegar a esse entendimento que levasse ao envio do plano e também, possivelmente, para um acordo judicial que permitisse a sua implementação de forma imediata ou dentro de um calendário que seja acordado na Justiça. Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir nos próximos dias. A gente tem até o dia 30 de junho para, sem desrespeitar o prazo dos seis meses anteriores ao fim do mandato que é estabelecido da lei de gestualidade fiscal, conseguirmos um acordo para, dentro dessas limitações e dessas flexibilidades que o regime de recuperação fiscal nos impõe, garantir também para os servidores do DETRAN uma melhoria nas suas condições salariais. com essa palavra o deputado Valdeque Carleiro. Deputado Valdeque. Presidente Rodrigo Amorim, eu terei que me ausentar daqui a pouco, mas eu queria deixar aqui algumas considerações. Eu estava aqui cobrando da Casa Civil, Flávio, a ausência aqui na audiência, conversando com o subsecretário Adilson, que esteve conosco lá, porque nós comunicamos o dia e o horário da audiência, e, de fato, seria muito importante que a Casa Civil estivesse aqui. Eu quero também consignar, presidente, o meu lamento, que a Casa Civil não esteja conosco aqui. Mas eu queria primeiro dizer ao doutor Luiz Antônio que eu também senti falta de mais precisão nas informações sobre esses repasses. Primeiro, para saber o que eles representam percentualmente no orçamento do Detran, a vossa senhoria, salvo engano, fez referência a R$ 1,6 bilhão para o ano de 2022. Queria saber o que representam os repasses para outros órgãos em face desse valor. Em segundo lugar, eu também queria saber se existe alguma tratativa do Detran com a Casa Civil, ou com outro órgão do Estado, com a Cefaz, sobre a desvinculação das receitas. Doutor Luiz Antônio? Sobre a desvinculação das receitas, que também me parece que representa um percentual muito alto de perda orçamentária para o Detran. Queria saber se tem alguma tratativa em relação à não renovação da DRE, porque isso também é um vazadouro de recursos importantes para o Detran. Então, queria saber sobre essas duas coisas, a questão dos repasses e a questão da DRE. E por que pergunto sobre essas duas coisas? Porque, realmente, como o Flávio mencionou agora há pouco, nós estamos sob um regime que é o regime de recuperação fiscal, que nada mais é, Rodrigo e Léo, não têm outra expressão, do que uma intervenção da União na gestão do Estado. É uma intervenção. Na verdade, com o regime, o governo do Estado perde boa parte da sua autonomia, de gestão do orçamento público-estadual. E, na verdade, o regime também não é, já que estamos fazendo essa audiência aqui conversando sobre esse tema, eu represento a Assembleia Legislativa junto com o deputado Luiz Paulo na comissão que, no Conselho Consultivo do regime, o Poder Legislativo está representado e o som dos dois representantes. E, nesse momento, estamos fazendo uma CPI investigando a dívida pública do Estado. O Rodrigo aqui, presente, é membro da CPI junto comigo, inclusive o relator, e o Luiz Paulo preside, primeiro lembrar que o endividamento do Estado hoje, total, a dívida pública do Estado, é de R$ 184 bilhões. Quase tudo, 80%, não é tudo, viu, Luiz Antônio? Não são todos os R$ 184? O valor está certo. A dívida pública do Estado remonta a R$ 184 bilhões, dos quais, cerca de 80% é com a União, que dá em torno de R$ 148, R$ 150 bilhões. Pois bem, o regime de recuperação fiscal permite que o Estado passe uma temporada sem pagar a dívida, sem pagar a dívida, mas a dívida segue contando, a dívida segue contando, é bom que todo mundo entenda isso. Na verdade, é uma espécie de bomba relógio, bomba com efeito retardado, porque, se, ao longo desse período, o Estado agora vai, depois desse périplo com a interveniência do STJ, do STF, com liminares do ministro Dias Toff, finalmente agora saiu uma pactuação entre o Estado e a União, e no próximo 30 de junho, formalmente, oficialmente, começa a valer o novo ciclo de recuperação fiscal do Estado por nove anos. Por nove anos. Portanto, até 2031. Não é isso? Até 2031. Nesses nove anos, o Estado tem um alívio de caixa, um alívio de caixa, porque ele não paga a dívida, que, repito, segue contando. Inclusive, nós estamos, nesse momento, debatendo o fato de que a dívida vai sendo atualizada pelo seu indexador, que hoje é o IPCA, nem sempre foi o IPCA, já foi o indexador pior, mas, além disso, são, além do IPCA, são 4% a mais de juros. E o questionamento que nós estamos fazendo por dentro da CPI, e que vamos formalizar esse questionamento junto ao Congresso Nacional, porque é preciso alterar a legislação tributária brasileira nesse sentido, o Estado não pode, a União não pode cobrar juros dos Estados. A União não é um agente financeiro, a União não é um banco. A relação que a União trava com os entes subnacionais não pode ser a mesma que um agente financeiro, que um banco tem com seus credores, com seus devedores. Então, esse é um debate importante. Por que é importante tratar dos repasses? Por que é importante tratar da DRE? que nós vamos precisar demonstrar que é lastro para honrar o impacto orçamentário do plano. E aí eu lamento, quero aqui dizer, Luiz Antônio, com todas as letras, lamento, lamento que a proposta do plano de cargos, de atualização do plano de cargos dos servidores do DETRAN não tenha sido feita com mais antecedência a ponto de integrar o plano de recuperação fiscal do Estado, que tinha que ter estado lá, tinha que ter estado lá. Porque, na verdade, o que significa agora? Não está lá. Aqui a gente tem que trabalhar com a realidade do jeito que a realidade é. Este plano, nós estamos pressionando o Estado para que a mensagem venha para a Assembleia, para que a gente vote o plano. Não é isso, Rodrigo? Não é isso, Léo? Não é isso, Flávio? Entretanto, não há previsão no plano de recuperação fiscal do Estado, esse que foi homologado agora, que começa a viger a partir de 30 de junho deste ano, por nove anos. Não tem ali, entre as ressalvas, a aprovação de um plano, de um aperfeiçoamento do plano para o servidor do DETRAN. Não tem compensação, não tem nada. Não tem nem previsão do plano, porque alguns órgãos se movimentaram, sob pressão ou não, alguns órgãos se movimentaram e apresentaram a CFAES. Na época, ainda, do secretário Nelson Rocha, que estava concentrando o recebimento de propostas de todos os órgãos estaduais. o senhor está confirmando o que eu estou dizendo. Exatamente. O senhor está confirmando o que eu estou dizendo. Então, ou seja, não há previsão. O que significa na prática? Pois é. O que significa na prática? Esse plano... Exatamente. Esse plano ainda terá que passar pelo crivo do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Ainda tem isso. E, na minha opinião, e, na minha opinião, e, na minha opinião, ele terá que ser incluído no plano do Estado no momento da revisão do plano. Há um momento de revisão do plano. Sabe? O senhor que o sindicato está fazendo. Há um momento de revisão do plano. Nesses nove anos, ao final de dois anos, ao final de dois anos, portanto, em 2024, há um momento em que o Estado pode rever, atualizar, fazer algum tipo de ajuste no plano que hoje está homologado. É neste momento que deverá ser incluído novos planos, novas despesas continuadas, enfim, e tudo mais. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha clareza sobre o lastro. O lastro serão as compensações. Vai ser o quê? Vai ser com os recursos que deixarão de ser drenados do Detran com a DRE? Serão dos recursos que deixarão de ser drenados do Detran com esses repasses ditos milionários para outros órgãos, cujos critérios e parâmetros a gente ainda precisa entender melhor? Até se for o caso, Flávio, Rodrigo e Léo, até se for o caso, alterar a legislação, que tem que ter também, quando você pega e faz o Pablo um repasse, a gente está imaginando que esse repasse se justifica em função de alguma contraprestação de serviço que o Detran receba de algum outro órgão. Um outro órgão público... Pois é, em tese deveria ser isso. Um outro órgão público estadual presta ao Detran um serviço de interesse do Detran e, por conta disso, faz jus a algum tipo de repasse. Alguns desses órgãos talvez não estejam fazendo isso. Talvez não haja justificativa formal pela natureza do órgão que é destinatário do repasse. Então, é muito importante entender bem quais são os órgãos beneficiários desses repasses, quais são os valores correspondentes, porque, senão, a gente vai ficar... Porque vai chegar um momento, pessoal, vai chegar um momento que vai ter que botar o pescoço no guiso do gato. De onde vai sair o dinheiro para sustentar o impacto financeiro, orçamentário e financeiro do aperfeiçoamento do plano? O que não pode acontecer é o que passou anos a acontecer, não tem acontecido ainda com servidores estaduais, da corda arrebentar no lado mais fraco que tem sido do lado dos servidores. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Eu queria ainda ouvir do Detran mais detalhes sobre esses repasses, mais detalhes sobre os repasses, e é muito importante que o Detran, desde já, se já está fazendo isso, tanto melhor. Mas, se não está fazendo isso desde já, comece a discutir os critérios desses repasses, se são necessários no volume com os destinatários atuais, provavelmente não são. Se for o caso de Assembleia Legislativa intervir do ponto de vista legislativo, nós podemos fazer isso, mas, ao mesmo tempo, também se preparar para discutir a prorrogação da DRE ou a não prorrogação da DRE, porque isso vai ter impacto também na sustentação financeira, no laço financeiro do plano. Portanto, e quero aqui acrescentar, eu e o Flávio combinamos, é bom que o Léo e o Rodrigo saibam disso, nós vamos entrar em contato com o presidente Henrique Figueira do Tribunal de Justiça do Estado. A gente acha que é preciso entender melhor esse processo de decretação de ilegalidade da greve, porque é um movimento que todos aqui concordamos com uma pauta legítima, um conjunto de itens considerados legítimos por todo mundo, então, me parece, talvez, desarrasado que o Tribunal de Justiça aponte com uma multa de 500 mil reais. Isso não facilita o processo de negociação, na minha opinião. Então, nós vamos entrar em contato com o presidente Henrique Figueira para que ele saiba da nossa preocupação com esse tipo de manifestação do Tribunal de Justiça por parte de um direito legítimo para os trabalhadores, que é o direito de greve. Deputado Valdeck, eu, na condução da presidência da Comissão de Servidores, nós, em conjunto aqui, tivemos alguns avanços em algumas carreiras e a interlocução permanente com diversos, inclusive com o Pablo, com outros sindicatos, com outras representações, não só da segurança pública. Agora, eu tenho tentado ser o mais objetivo possível, que a defasagem salarial, os problemas inerentes às carreiras são problemas históricos e se arrastam há muito tempo. Isso é um fato, não tem controvérsia, que é absolutamente legítimo. Todo o pleito colocado pelo sindicato, toda a reposição salarial, toda a valorização da carreira, todas as melhores condições de trabalho, também é um pleito absolutamente legítimo. Não tenho dúvida que o DETRAN, todos sabem, é um órgão arrecadador, arrecada muito recurso financeiro, um bom pedaço do orçamento é fruto do trabalho do DETRAN. Agora, não existe órgão público no mundo que fique integralmente com os valores que arrecada. Na realidade, a arrecadação, que faz parte do bojo do Estado, é para o financiamento de política pública. A Assembleia Legislativa é uma ferramenta de controle. A gente tem a missão institucional de fiscalizar as contas públicas. O TCE, que é um órgão acessório da Assembleia, também é um órgão necessário para isso. E toda a atividade da população em si, que pagador de imposto é fiscalizador do imposto que paga. Eu acho que perpassar essa discussão, claro que é legítimo a gente querer saber, eventualmente fazer, até promover, como disse o deputado Valdeck, alguma mudança para limitar a aplicação, se for o caso. Mas, sendo pragmático, que é o que interessa para o servidor, é dinheiro no bolso e salário digno para um trabalho dignamente realizado por aqueles que, meritoriamente, foram aprovados no concurso público. Então, numa boa, existe uma situação deflagrada, de greve. Me permito discordar do posicionamento do deputado Serafine, que direito de greve é um direito constitucional, mas é a ponta, quando já não tem mais diálogo, quando é a ponta da lança. Eu sei disso. O fato hoje, independente de qualquer avaliação, qualquer sentimento, qualquer achismo, é que a corda esgarçou num ponto que a gente chegou ao último estágio, que é o estágio de greve. Então, não tem inocente aqui, quando chega no estágio de greve, é que o diálogo ou não aconteceu, ou foi mal feito, e chegou num ponto tal que esgarçou. Eu não estou fazendo essa avaliação se o governo foi culpado ou não culpado. Eu tenho um posicionamento aqui muito claro e firme, as pessoas que acompanham meu mandato sabem disso. Tenho sido mais equânime, mais democrático na condução da comissão de servidores. Reconheço, por parte do governo do Estado, alguns avanços, no sentido de botar o dedo na ferida da recomposição das perdas salariais, de avançar em inúmeras carreiras com seus planos de cargos e salários. Um exemplo histórico é a saúde. Há décadas esperando um PCCS. A gente avançou em outras carreiras também. Agora, o que o deputado Serafine apresenta é fato. A gente está vivendo um regime de recuperação. Tem limitações objetivas para isso. Nesse ano, agravadas ainda mais com a questão eleitoral, que a gente viveu ontem, provou a lei orgânica da Polícia Civil, que é uma lei complementar. E a gente trabalhou para que essa lei complementar apontasse direitos, premissas básicas, que a gente sabe que serão difíceis de serem implementadas nesse momento por conta do impeditivo não só do regime de recuperação, mas, sobretudo, nessa imposição limitadora de seis meses antes do término do mandato, não poder se fazer despesas, dar posse, mudar carreiras e tudo mais. O que eu gostaria de fazer um encaminhamento aqui, independente do direito de tensionamento, de greve, de paralisação, de qualquer manifestação, em primeiro lugar, eu não considero essa questão da pressão a esse ponto, eu acho que é um ingrediente ruim para toda negociação. Quando você pressiona num ponto tal, quem está acuado e sendo pressionado também reage. Então, é uma forma belicosa que a gente não consegue chegar a um consenso. E ontem, a gente avançou muito na composição, na conciliação com diversas carreiras, com todos os sindicatos, associações, representações das carreiras foram ouvidas, como eu sempre conduzo, mas a gente tenta fazer um encaminhamento propositivo para que a gente saia daqui com algum resultado. Três pontos que foram elencados nas audiências relatadas pela diretoria do Detran, pelo Luiz Leitor do Detran, me parece que a gente tem que avançar nisso. Efetivamente, estabelecer aqui o diálogo com a Casa Civil para que a gente possa receber a mensagem e trabalhar a mensagem, me comprometo a fazer a audiência pública necessária, ouvir e construir o texto em quatro mãos, não só com os deputados que fazem a pauta, deputado Serafine, deputado Valdeck, Léo Vieira, que faz a pauta do Detran também, mas estabelecer um texto que seja consciencioso e com responsabilidade. Então, o apelo que faço aqui, sem paixões, é que a gente, uma vez criado o diálogo, e essa Casa sempre vai ser, a Comissão de Servidores sempre vai ser um ambiente de diálogo, por isso que fui muito duro aqui com a questão das manifestações, que a gente possa dialogar, é que a gente tenta construir algo propositivo. Não adianta a gente ficar remoendo o GEPA, todo mundo sabe que o Detran recebe uma fortuna, todo mundo sabe que esse recurso não tem que ficar no Detran mesmo, nenhum órgão fica, nenhum âmbito, nem municipal, nem estadual, nem federal. Dinheiro público, dinheiro de imposto, de taxa, tem que ser revertido para a política pública e, obviamente, para pagamento digno de direito do servidor, que a gente defende aqui o tempo inteiro. Então, passar a palavra para o deputado Eliomar, depois abrir a palavra e pedir que os senhores e senhoras se organizem, além do Pablo, dos que não estão representados, se tiver outra representação sindical, outra associação, queira fazer uso da palavra, vai ser conferido aqui o uso da palavra, depois devolver a palavra ao Detran, mas, em primeiro lugar, para a gente não arrastar essa audiência horas a fio, sem nenhum propósito, que a gente saiba que saia daqui com algum dever de casa, com entabulado aqui uma outra mesa de negociação, seja ela qual for, só para dar objetividade e resolutividade e que a gente não possa simplesmente transformar isso aqui num discurso bonito. Então, se me permitem, vou passar a palavra para o deputado Eliomar, depois abrir a palavra e peço que os senhores e senhoras se organizem para saber quem vai querer fazer uso da palavra, de preferência aqueles que estejam representando uma carreira específica ou alguma associação ou algum sindicato ou representação de associação sindical que não esteja representada aqui pela palavra do Pablo e que a gente possa devolver a palavra para o DETRAN, estabelecer aqui um consenso, um encaminhamento e encerrar a sessão. Passar a palavra para o deputado Eliomar Coelho. Boa tarde para todas e para todos. Os companheiros de mesa quero cumprimentar. Olha, o objetivo desta audiência pública é arredondar exatamente uma proposta que está sendo colocada na mesa, plano de carreira e salário. isso existe, trabalhado há muito tempo, tanto por parte dos servidores do DETRAN, pelo menos as informações que têm chegado por parte dos servidores até agora, é que esse plano existe, está trabalhado, está sendo retrabalhado. Então, isto daí, eu acho que o objetivo nosso é fazer com que chegue o mais rápido possível a esta casa. Ontem, por exemplo, nós tivemos um exemplo que foi a aprovação da lei orgânica da Polícia Civil e que foi fruto depois, primeiro, vindo de um processo longo, tanto quanto este, não é? E que, de repente, durante quatro horas se debateu de forma incansável, com disposição de resolver o problema e que, no final, terminou sendo resolvido. então a primeira coisa que tem que ser feita é colocar essa matéria aqui na semana que vem. Por quê? Porque no final da semana praticamente termina o semestre e entra-se em recesso. E aí, daqui a pouco, há incompatibilidade por conta do período das eleições que está se aproximando e o tempo não permite que haja mais esse tipo de aprovação de matéria. Então, eu acho que tem que vir o mais rápido possível. Isso daí é uma sugestão que saia exatamente desta audiência pública e vamos colocar na ordem do dia fazer gestões junto à Casa Legislativa, colocar na ordem do dia, detonar um processo de discussão e vamos aparar todas as arestas que existem. O negócio do próprio deputado Flávio falou, quer dizer, o plano de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal, ao mesmo tempo que ele cria limitações, ele também cria possibilidades. Vamos trabalhar em cima das possibilidades. A questão dos recursos, por exemplo, o que a gente tem mais ouvido é que o Estado do Rio de Janeiro nunca teve tanto dinheiro nas suas mãos como está tendo agora. Entendeu? Será possível que vai alegar que não tem dinheiro? Como? Se tem dinheiro, se tem dinheiro, nunca teve tanto, tanto por conta dos royalties, das participações especiais, como da própria aumento da receita. Ou seja, então vamos tentar resolver isto e eu acho que a solução, plano de cargo, carreiras e salários, significa uma contribuição efetiva para você começar a colocar no rumo exatamente a administração do Estado. Então isso é mais do que necessário, não é só uma questão de atender ao servidor do Detranão, isto é melhoria das condições de administrar esse Estado do Rio de Janeiro. Plano de Car, carreiras e salários deviam existir já para todas as carreiras no Estado do Rio de Janeiro. Então a proposta que eu acho, presidente, que deva ser encaminhado é nesse sentido, é nesse sentido, é isso tudo aí que eu acho. E uma coisa que eu gostaria de terminar, deixando bem claro o seguinte, a forma como está sendo tratado a mobilização de forma organizadora dos servidores, a gente também não pode admitir, entendeu? Quer dizer, antes da declaração de uma decisão de assembleia legítima convocada pelos servidores antes de acontecer a decisão que possivelmente haveria como houve, quer dizer, já vem, digamos, o Estado colocando uma multa na possível ideia de que isto venha a acontecer. Quer dizer, isso aí significa exatamente não querer resolver a coisa na base do diálogo, entendeu? Aí fica muito fácil, fica muito fácil. De maneira que essa que é a proposta, trazer para a Assembleia Legislativa exatamente o plano de cargo, carreira e salário e a gente tentar estabelecer no processo de discussão dentro da nossa casa aqui, com a participação de vocês, ouvindo a representação de servidores. se não houver a representação de servidores, também a coisa começa a perder o sentido. Obrigado, deputado Eleomar. Passar a palavra para o Eduardo Mendes do Simfazerj, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Boa tarde. Parabenizar a atitude de vocês para parabenizar o movimento, o movimento legítimo. A situação de vocês já era para ter sido sanada, isso é uma questão que nós acompanhamos, o Pablo sabe da parceria, a atitude que se tem dentro dos servidores públicos, é uma questão de solidariedade e participação direta, eu acho que isso tem que ser independente, somos todos servidores públicos, a gente tem que ter harmonia, tem que ter solidariedade, participação direta, efetividade, na ajuda comum entre as categorias. Quando eu tomei a liberdade, me desculpe a mesa, quando eu falei que dentro da condição de outras carreiras, não tiveram esse prejulgamento, essa análise, esse prejuízo de uma análise mais técnica, tecnocarta, não política, mas dentro do regime que hoje oprime o Rio de Janeiro, o resto das carreiras, inclusive da Secretaria de Fazenda, os analistas de finanças, nós mandamos até a mensagem para o deputado Valdeck, tivemos lá com o deputado, tiveram com o presidente da comissão, o seu assessor de imprensa e analista de fazenda, Hugo, Hugo, Leão de Castro, Filho. E são tratamentos díspares, são tratamentos diferenciados. Por que que do Detran tem que passar por lá o julgo e dizer que não pode porque está no regime de recuperação fiscal? Por que que os analistas de finanças que são da Secretaria de Fazenda não tiveram esse julgamento? Por que o pessoal da Previdência, os analistas de Previdência não passaram pela Fazenda? porque os auditores de controle interno não passaram pela Fazenda? Que julgamento é esse? Que tratamento isonômico é esse? Não tem. A gente pede aqui aos deputados que são sensíveis às questões do funcionalismo público, que não só tem o Detran, tem outras categorias que estão... o Detran incrível que pareça está mais avançado que outras categorias já tiveram indeferimento dos seus pleitos num julgamento parcial. Estou... Liguei para o Pablo hoje. Já está acontecendo isso, aconteceu com a Secretaria de Fazenda hoje. Estou vindo aqui para o testemunho que vocês não caiam nessa armadilha, que isso é uma armadilha. Se for para lá, vai ser indeferido. Estou falando abertamente, claramente, porque vocês vão ser prejudicados. E outros não foram. Por que que teve uma análise? Para uns, umas categorias diferenciadas. E outra coisa, se for acontecido isso, induziram ao governador o erro. Porque se não podia para A, não pode para B. Nós somos todos servidores. Não podemos ter um julgamento diferenciado. e essa casa aqui como órgão de fiscalização, vocês votaram de acordo com aquilo que foi mandado para cá. Só que o trâmite burocrático não é o trâmite que eles estão querendo adotar hoje. Se estava no regime de recuperação fiscal, tinha no Supremo a decisão de acordo, mas estava sobre o julgo do regime de recuperação fiscal. Anteriormente, que foi no mês 4, aquela edição extra do Diário Oficial, acho que se não me engano foi 4 do 4, que todo mundo foi contemplado. Há níveis salariais que criou um abismo hoje entre quem foi contemplado e quem hoje está pleiteando os seus direitos, uma questão de isonomia, iguais com tratamentos iguais. A gente não pode hoje já ser prejudicado, nem o DETRAN, nem nenhum outro órgão, por conta de uma situação, porque hoje a Fazenda, o Gabinete Civil, dizem que estão a assinar o regime de recuperação fiscal. Então, vocês não podem ter benefício nenhum e outros puderam. Desculpe, os senhores sabem melhor do que eu, porque eu sou representante do povo, eu sou presidente da comissão, sou uma pessoa experiente, que a senhora analisa não só o DETRAN, mas analisa outras categorias, o senhor sabe melhor do que eu, que isso é uma atitude injusta e o senhor não é injusto. O senhor me parece uma pessoa que tenha, pode ter ênfase na palavra, mas injusto, eu considero isso uma pessoa justa. Eu peço ao senhor que use de justiça para todos os órgãos públicos, DETRAN e tantos outros que venham procurar o senhor. Eu agradeço a gentileza. passar a palavra para a senhora Neide, representando a senhora Neide. Se encontra? Cadê a senhora Neide? Representando os aposentados. Boa tarde, senhora Neide. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Principalmente os senhores da mesa. Boa tarde aos senhores, principalmente os da mesa. eu como uma funcionária após 40 anos trabalhando e entendo de finanças, porque eu fui a primeira profissional no Estado, ainda DETRAN, não era nem autarquia, e entendo de finanças. Eu vou ser breve. Eu escutei vários discursos dos senhores falando de vários percentuais que vai para A, vai para B, mas a matéria-prima somos nós, os funcionários. E uma empresa só pode progredir quando a sua matéria-prima é boa e nós somos bons. E cadê nós? O que querem de nós? Continuem sendo, se nos sentindo escravizados? Que é assim que nós estamos nos sentindo. Que o nosso plano de cargo e salário foi de 2006. Nós ficamos 10 anos sem receber aumento. E trabalhando, e trabalhando. E cadê o retorno? A vida é feita de retorno. E o Estado não está dando retorno, a ponto que nós vamos fazer uma greve sem necessidade, porque nós sabemos o quanto nós faturamos. E detalhe, o Estado, a autarquia, ela não é imposto, ela é taxa. o Detran deve de prestação de serviço. O custo é quase nenhum. Eu entendo. Vocês não estão falando com ninguém que não entenda. O nosso custo é quase nenhum. E a nossa folha de pagamento, em relação aos senhores mesmo, que citaram dos milhões que o Detran arrecada, nós não pegamos nem 20% disso. Cadê os 80? Vocês querem fazer da gente o quê? Desculpa, mas eu acho que nós estamos certos. Para que nós chegarmos a um ponto de fazer uma greve, é porque o negócio está muito ruim. Há quantos anos o Detran não faz greve? A chegar a este momento, a culpa não é nossa, a culpa é dos senhores. Boa tarde. Vou chamar aqui o senhor Alain do Sidetran. Obrigado pela palavra, Donal. Eu vou fazer um apontamento breve. Boa tarde a todos. Meu nome é Alain Madureira. Faço parte do Sidetran, sou servidor efetivo de carreira. Deixa eu só me organizar aqui. Primeiramente, até fazendo uso da fala do deputado Valdeck sobre a questão da lista de exceções que os órgãos deveriam encaminhar para o governo, para a Casa Civil, com relação ao regime de recuperação fiscal. Nós estamos trabalhando nesse plano de cargos desde 2019. Coincidentemente, foi até um ano em que o excelentíssimo governador esteve ainda na condição de vice-governador, na sede do Detran, no evento, acho que todos lembram, ele esteve presente na posse daquela diretoria. E, a partir dali, nós estartamos o processo de plano de cargos e salários desde 2019. Então, acredito que, nesse tramitar de três anos, a administração deveria ter tomado a atitude necessária a enviar ao governo a pretensão da aprovação do plano de cargos, visto que tem uma comissão trabalhando nisso há três anos. Fato este que não ocorreu, infelizmente, conforme narrado pelo deputado Valdeck, como condição necessária à inclusão do plano de cargos e salários no regime de recuperação fiscal, para que não tivéssemos um problema maior nessa aprovação. Outro ponto que eu quero fazer destacar, assim como o Pablo lembrou no início, a audiência pública de hoje não é apenas sobre o plano de cargos, é também sobre o auxílio de saúde dos inativos, em que nós estamos aqui com vários inativos, como a dona Neide, como o Gilson, que é conhecido aqui do deputado Léo Vieira, do deputado Rodrigo Amorim também. E eu conheço vários outros servidores inativos, em que o momento em que eles mais precisam do auxílio de saúde eles não estão tendo. E nós temos uma lei aprovada por essa casa, a Lei 6.845, de 2014, a qual a regulamentação dela, feita no mesmo ano, ela distorceu a própria lei, visto que a lei dispunha a concessão do auxílio de saúde a inativos e pensionistas, e a portaria de regulamentação dessa lei aprovada por essa casa, retirou os inativos e pensionistas e incluiu os comissionados. E é o que é concedido até hoje. Então, hoje nós temos vários servidores inativos que estão tendo que recorrer à justiça para ter o seu direito garantido, e alguns já, felizmente, tiveram concedido esse direito. E acredito que nós tenhamos o apoio dessa casa também, dessa comissão, no sentido de fazer valer essa lei. com relação à questão dos repasses, eu queria fazer uma pontuação, mas acho que isso já é sabido por essa casa também, a questão dos repasses, considerando a natureza do DETRAN como um órgão movido por taxas, tem a questão da Constituição Federal, no artigo 145, que doutrina a questão constitucional de tributos retributivos ou contraprestacionais, que é o caso do DETRAN. Ou seja, a taxação em que o DETRAN se sustenta, ela pode ser alvo de repasse, sim, mas nós temos legislações específicas, que foi mencionada pelo deputado Valdeck, conforme o decreto-lei número 5, de 75, que a taxa será recolhida de acordo com o fato gerador previsto nas tabelas anexas e terá a destinação determinada em orçamento vinculadas às atividades em que lhe deram origem. Ou seja, todo repasse que o DETRAN venha a fazer, ele tem que ter como alvo uma situação contraprestacional em que tem um retorno para a atividade de fim do órgão, que basicamente é trânsito. E aqui eu tenho um breve relatório dos últimos três anos, no ano de 2019, por exemplo, nós tivemos 340 milhões e meio de repasses para outros órgãos, no ano de 2020 em Plano de MIA 273 e no ano de 2021 362 milhões. Dentre esses órgãos nós temos Polícia Civil, DER, Rio Poupa Tempo, Rio Previdência, Secretaria de Governo, Secretaria de Comunicação, INEA, Secretaria de Obras e Polícia Militar, que figuram nos três anos. Acredito que poucos desses três órgãos figurem atividades que exerçam uma contraprestação para o DETRAN. Então, eu queria fazer essa menção para os senhores, considerando a questão legal no sentido dos repasses. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Pablo. 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 Passar a palavra formalmente ao sindicato, que é o representante do sindicato, Pablo, para que a gente possa finalizar a fala do sindicato, da representação sindical, passar o DETRAN, passar o deputado Serafini. Então, como você determinar aí se mais alguém vai falar em nome do sindicato ou se será você que fará as considerações? Fique à vontade. uma única palavra depois para o senhor Gilson Rosa, que foi membro da direção sindical anterior à nossa, é aposentado. Primeiro ponto, eu vou falar rapidamente, eu sou mais breve, não consigo me estender muito, discordar um pouquinho do que o doutor Luiz Antônio apontou, alguns pontos aqui. Dia 16 de março desse ano, nós tivemos um dissídio coletivo lá perante o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Henrique Figueira. E foram quatro pontos estabelecidos naquele momento lá da audiência. Plano de cargos, carreiras e salários, que naquele momento ficou estabelecido que as partes concluiriam os estudos do processo do plano de cargos. Nós estamos em junho e ainda tem essa questão que é apontada até pelo próprio doutor Luiz, que não temos ainda os números para enviar para a Casa Civil. Então, o acordo não foi cumprido nesse ponto. O segundo ponto é relacionado à progressão funcional a partir de 2019, que tivemos alteração legislativa, que em 2019 criou-se mais um critério para voltarmos a progredir na carreira, é a avaliação de desempenho. Essa avaliação carece ainda de uma portaria regulamentando que critérios serão utilizados para que a gente seja avaliado. Não pode haver ali critérios subjetivos que dê margem para a discricionalidade. Essa minuta de portaria no acordo judicial lá de março, dia 16 de março, ficou assentado lá que o Detran enviaria o processo para ser plague. Hoje é uma... É o setor da Casa Civil sub-GEP, salvo engano. e essa secretaria faria análise da minuta de portaria e devolveria para o Detran. Retornando a portaria para o Detran, o Detran tinha um prazo judicial de 48 horas para enviar para a publicação. Essa portaria chegou no Detran há duas semanas e hoje ainda não procedeu ao envio da portaria para a publicação. Então é mais um ponto que a gente entende não estar sendo cumprido por parte do Detran. Tivemos hoje a notícia que a portaria foi assinada, mas ainda não foi enviada para a Casa Civil para efetuar a publicação da mesma em diário oficial. Endossar aqui a questão das taxas em que o Detran hoje existe por conta das taxas. O Código Tributário Nacional é bem claro, bem taxativo, desculpa a redundância, mas essa contraprestação ela tem que ser revertida para aquilo que a saúde se destina. E a gente não vê isso. E outro título de curiosidade por conta até um termo que o doutor Luiz gosta muito de usar que tivemos uma frustração de receita na base de 180 milhões por conta da taxa de emissão. A lei que acabou com essa taxa de emissão. os repasses hoje eles ultrapassam essa frustração de receita que nós tivemos. Então a gente ouve muito que para o plano de cargos ele é denso, é pesado, não tem condições, não tem verba, não tem como fazer, é inviável, mas a gente já conseguiu concluir os estudos. A comissão do plano de cargos na figura do Igor, a gente conseguiu desenhar inúmeros cenários para que ele se pague, não comprometa nem o presidente Adolfo, nem o governador, não é essa a intenção para que tudo seja feito dentro da legalidade e ele não tenha um efeito lá na frente que a gente não receba os salários. Então ele está dentro do aspecto financeiro, ele tem uma saúde financeira para isso. Na época o presidente Adolfo pediu para que a gente fizesse um planejamento financeiro para esse plano, um orçamento para ele de 10 anos. Nós fizemos uma prospecção para 50 anos e ainda assim ele se paga. Então essa questão dos repasses que é muito criticada e a gente concorda com essas críticas, a gente entende, inclusive, não só critica, mas entende que faz parte do programa de governo, mas que seja atendido a demanda da categoria para que a gente tenha a valorização do servidor que hoje está lá na ponta, que sofre financeiramente com isso. O último aumento que nós tivemos foi em 2014 e na verdade não foi um aumento, nós tivemos uma gratificação que foi incorporada e até hoje a gente não consegue avançar nisso. E foi, de verdade, ainda foi parcelada essa incorporação em três anos. então hoje esse debate aqui aberto é para tentar fazer com que os senhores parlamentares tenham uma noção real da coisa. Hoje vocês têm a oportunidade de ouvir não só o Detran como os servidores que hoje representados aqui na minha figura e que esse debate seja muito saudável para todos. Esse momento que chegou hoje, a corda tensionou tanto, que chegou nesse momento que hoje a gente se encontra, cabe ressaltar também que durante a gestão da senhora Penha foi deflagrado um momento de greve e que tivemos ali uma liminar também suspendendo essa greve. Em março, esse acordo que nós fizemos lá perante o Tribunal de Justiça, o presidente do tribunal, nós tínhamos deflagrado, a categoria deflagrou uma paralisação de um dia, 8 de março, 9 de março, salvo engano, na véspera, 8 horas da noite, eu fui intimado para suspender o ato. E hoje, novamente, o momento foi... A greve foi deflagrada pela categoria e, de novo, nós estamos tendo esse direito cerceado pela Justiça. É claro que a gente entende o trabalho da Procuradoria, que tem que agir de uma forma mais séria para tentar evitar que esse momento chegue, mas isso incomoda muito a categoria. A gente fica numa insegurança muito grande, porque a gente está vendo o direito de se expressar, direito de greve que é regulamentado, não está regulamentado ainda, desculpa, mas ele é previsto condicionalmente, a gente não consegue exercer, porque está sempre sendo cerceado pelas liminares que o Judiciário concede à Procuradoria do Detran. Então, isso acaba incomodando bastante a categoria. Então, passo a palavra ao deputado Rodrigo Amorim, obrigado. O Gilson Rosa também tem uma palavrinha. Gilson, passar a palavra rapidamente aí, porque devolvi a palavra para o Detran. Vou fazer um acordo de procedimento aqui, encerrar a palavra da representação com o Gilson, passar a palavra para o Detran e agora passo à presidência dos trabalhos do deputado Serafine, vice-presidente da comissão, servidores, e dizendo que a comissão está sempre à disposição para a gente tentar entabular e caminhar para o melhor desfecho possível. Vai fazer uso da palavra ainda, Léo? Passar a palavra para o deputado, dar um abraço ao deputado Léo Vieira, agradecer a presença e também a representação do Detran. Obrigado mesmo, assumir a presidência. Deputado Alemar, forte abraço, boa tarde a todos. Legítima reivindicação, vamos tentar trabalhar para que a gente possa concretizar e efetivar tudo que está sendo pleiteado. Forte abraço a todos. Serafine, tchau. Um abraço. Boa tarde, gente. Meu nome é Gilson, e há tempos eu venho lutando contra, quer dizer, a favor de tudo isso que a gente hoje chega aqui, e é lamentável não ter aqui realmente representante da Casa Civil, que todos os processos nossos de Detran acabam batendo na Casa Civil. Se a gente não tem representante, a gente não tem nem como falar nada. A gente tem outros processos lá, como o DEA, que está lá parado, todos têm direito a receber, e o processo está lá parado. mas é lamentável que o processo, Luiz Antônio, que a gente vem batendo há algum tempo, e eu vou discordar de algumas coisas e várias coisas que foi falado aqui, porque a gente, quando fala do Detran, a gente fala que o Detran é criado sobre um decreto 4675, e que ele fala lá que é dotado de personalidade jurídica, de direito público interno, dispõe de autonomia administrativa patrimonial e financeira. Não é bem assim que a gente está vendo isso. Então, eu vou até me cortar, porque eu tinha muita coisa a falar, porque normalmente eu falo muito e tenho tudo em papel. Eu acompanho sempre os processos de Detran e acompanho muito o Tribunal de Contas, acompanho muito esses repasses. E vou lhe dizer, são os repasses que eles não são prestados conta em tempo hábil. O que isso significa? Eu tenho aqui todos os valores, todos os valores repassados foram maiores do que o terceirizado, maior do que o pagamento de folha de pessoal. O ano passado eu tivemos uma arrecadação, quer dizer, o que está no quadro do Detran, de R$ 1,7 bilhão. R$ 1,7 bilhão. No quadro de despesa aparece R$ 1,2 bilhão. Essa barra tem R$ 500 milhões. Ok. É programa de governo? Ok. Mas o que está fazendo o DER? O que está fazendo a CEPLAG? O que está fazendo todos esses órgãos com os dinheiros que nós estamos repassando? Porque a prestação de contas não vem. E, quando não há uma prestação de contas, a gente tem que fazer uma tomada de contas. e isso vem se arrastando, arrastando. E a gente sabe que uma tomada de contas se arrasta tanto que a gente tem o resultado daqui a dez anos. Aí a recomendação do Tribunal de Contas é isso assim. Detran, não faça mais desta forma. Passamos todos, não levamos o valor que a gente está aqui brigando para receber. E os valores não são poucos, não. eu vi um processo que até ele foi instruído pelo procurador nosso do Detran, o doutor Raul Teixeira, que ele questiona um repasse do DER, que não foi gasto conforme deveria. E, até hoje, esse processo se arrasta. É de 2018, tem aqui processo de 2016, chegou ao cúmulo de processo de 2016 de repasse, que foi para a subsecretaria da Casa Civil, e deve estar sabendo disso, que o processo está rodando, toda hora bate na presidência, e o processo bateu na mão de uma pessoa lá, não vou ter o nome da pessoa, para que ele falasse sobre o recebimento. Ele falou, ué, nunca vi esse dinheiro, não é comigo. Não, não, então é porque essa secretaria foi subdividida, agora é com fulana, beltrano e ciclano. E o dinheiro, qual é a prestação disso? Então, esses repasses têm que ser olhados com muito cuidado, porque a gente fala assim, ah, repassou, é programa de governo, beleza, bonito. E nós? E DETRAN? Por que é uma dificuldade como esse plano de cargos? Esse plano de cargos foi entregue na mão do presidente no dia 15 de outubro de 21. Poderia ter corrido. Aí, quando é que a gente vê que esse processo anda? Quando há uma pressão. E, gente, olha só, a gente tem que realmente estar assim, dessa forma, unido, senão não sai nada. Eles vão passar, nós não, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Eles passam. em dois anos, nós tivemos cinco presidentes. Em dois anos, tivemos cinco presidentes. Toda vez que a gente ia avançar, mudava o presidente. Eu falava, eu tenho que tomar conhecimento da causa. Conhecimento da causa. E aí a gente passou, passou, passou. Paramos nesse. Nada andou. Nada andou. Nada andou. Só anda com greve. Quando falou em greve, aí há esse tipo de um assédio moral. o cara antecipa. Olha só, se parar, vai ser multado, vai ser... Isso, para mim, é um assédio moral. Porque é um direito nosso, a gente está falando, gente. A gente está tratando da nossa vida. Eu, hoje, estou aposentado. Briguei muito. Fui transferido de órgão. Briguei muito. Mas não me arrependo em nada. Fui transferido, fui colocado em disponibilidade. Faria tudo de novo. Concluindo, Gilson. Faria tudo de novo. Agora, eu vou concluir, porque esses repasses foram um caso a falar, e a gente precisa falar também um pouquinho, quer dizer, das obras, das coisas que agora estão sendo encaminhadas. Não adianta, vamos fazer obra, aí eu inauguro um posto em São Gonçalo, político, político, eu inauguro um posto em Paraty, político, político, eu inauguro um posto na Rocinha, político, abraçado com o governador, estamos juntos aqui inaugurando um posto. E os outros caindo para os pedaços. E a manutenção? Não tem cadeira, como eu vejo lá, o vaso sanitário, como foi apresentado. Então, a política é que impera. Detran hoje, a gente fala assim, cargo comissionado, cargo comissionado, nós estamos com, no Detran, 390, isso dados pelo Tribunal de Contas, que foi informado para o pedido para que o Detran informasse, ele falou, em novembro de 2021, 397 cargos comissionados. Ok, é legal? É legal, para mim é até imoral, até porque eu podia estar dando para o servidor, porque quando eu dou para o servidor, eu estou dando a chefia. Quem vem de fora, ele leva. Todos os benefícios que eu não vou citar aqui, vocês sabem, e eles levam. Isso é outra despesa. E é uma despesa muito alta por mês, uma despesa muito alta. É uma despesa muito alta. E eles levam. E eles têm, eu não sei quais são os valores, uns cargos turbinados. Eles são turbinados. Eles são turbinados, porque, de repente, e eles não têm o conhecimento que nós temos da casa. Eles vêm colocados politicamente, infelizmente, é a política. Eu queria falar um pouquinho do... Quer dizer, eu tenho muita coisa a falar. Falou que fala pouco, hein, Gilson? Falou que fala pouco, hein? Não, isso é falar pouco, sim. Isso é falar pouco. Por quê? Porque eu conheço muito de Detran. Eu conheço muito de Detran. E eu sei como é que funciona. A Neide sabe, sou da luta da Neide. Então, vamos fechar isso. Conheço muito de Detran. Aí, auxílio de saúde. É um negócio... Eu pago o meu plano de saúde, tenho um pouquinho mais de 60 e poucos anos, estou aposentado. Eu pago o meu plano de saúde. Mas eu cheguei ao meu nível superior, no meu último nível, ainda consigo pagar. Tem muita gente que não está conseguindo pagar, está aí na porta dos hospitais morrendo. Antigamente, a gente tinha o Iazerge, não temos mais o Iazerge. O que a gente vai? Vai para o SUS? O que a gente vai fazer? Então, eu quero falar do plano de saúde, porque processos e processos... Luiz Antônio sugeriu uma outra situação, que eu discordo, porque era abrir licitação para fazer empresa. Mas eu acho que é mais fácil a gente colocar isso, que é legal, porque, inclusive, o doutor Raul, eu estou com um processo aqui, o parecer 04 e que a gente vai usar, que ele deu um parecer muito favorável. Muito obrigado, doutor Raul. Sim, senhor. E até porque o senhor cita aqui que, se o Detran não prosseguir dando em cima da mesma portaria, ele vai gastar um dinheiro na justiça, porque já tem processos que foi ganho na justiça, e é o que vai acontecer. Agora, é um prejuízo para o Detran? Eles estão ligando para isso? Não. Não estão, não. Não estão, não. E os colegas estão morrendo. Os colegas estão morrendo na porta de hospital. Então, eu tenho um parecer aqui, que a gente também vai usar, junto, realmente, na justiça também. Agora, o Detran, pelo que me parece, já tem um parecer da PGE, porque esse processo foi para lá, esse processo foi na PGE. Eu soube que o Detran já tem, eu soube, não posso afirmar, que o Detran já sabe o que a PGE vai falar. Mas o Detran não falou nada para a gente, o que ela vai falar, o que a PGE disse. Então, desculpa, Serafim, mas desculpa, deputados, desculpa, eu tenho muita coisa a falar, porque tudo que eu tenho é papel. Eu não falei nem um terço do que eu tinha que falar, até porque, quando eu falo dos cargos do 300 e tal, teve um... Hoje, o governador, ele chegou no Detran e falou para o que ele estava sendo nomeado presidente, ele falou, eu não quero que você aceite pedido nenhum, eu quero trabalhar com todos os servidores do Detran. Não aconteceu. Então, é isso aí. Obrigado, já, gente. Desculpa. Obrigado, Gilson. Bom, a gente te ouve com muito prazer, porque, na verdade, quem está aqui representa a presidência do Detran. O Detran são vocês, que são servidores de carreira, que constroem essa instituição no dia a dia, e que são a memória e a continuidade dos serviços públicos desse Estado. Assim como nós aqui, como deputados, somos passageiros também, somos eleitos, estamos aqui temporariamente, quem ocupa um cargo à frente do governo também é passageiro, e os servidores que constroem permanentemente os serviços públicos. E aí, é claro que essa fala é uma fala fundamental, e uma fala de alguém com a sua experiência, como a da dona Neide, que nos trazem toda essa memória histórica do órgão, é fundamental e nos ajuda. O procurador quer fazer uso da palavra? Então, já vou repassar aqui a palavra para a mesa, através de vossa senhoria. Pode falar de pé para que todos possam te ver, se não te incomodar, por favor. Primeiramente, uma boa tarde para todos, companheiras, companheiros. Eu sou Raul Teixeira, eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro. Deixo isso claro, eu não sou procurador de governo, governos passam, eu sirvo ao Estado do Rio de Janeiro concursado, tenho 30 anos de carreira, conheço perfeitamente as minhas atribuições, e aquela que é mais relevante, a mais precípua, é o controle da legalidade dos atos do Executivo. E isso eu tenho o dever constitucional de fazê-lo. O doutor Gil falou muito bem aqui, um parecer assinado por mim, e ratifico ele, faça uso dele. Sim, faça uso. Um ponto que foi tangenciado muito aqui, a questão do auxílio-saúde, eu entendo, por isso o parecer é nesse sentido, eu entendo a sua extensão aos inativos. A lei trata o auxílio no artigo 3º, e o artigo 4º determina que tudo, o que trata a lei, deve ser extensível aos inativos. Não vejo por que razão isso... Todavia, havia um parecer, havia um posicionamento da minha casa no sentido contrário. Sim, eu enfrentei esse posicionamento, enfrentamos, voltou à casa, e até entendendo eu que não deveria, mas foi para a Procuradoria Previdenciária, para uma especializada, onde a procuradora entendeu, voltou a entender que não se estende. O processo atualmente está para o visto do procurador-geral, do procurador-geral, mantenho a minha posição. Então, neste aspecto, eu me alinho com a presidência do Detran, porque não houve nenhum descumprimento, esse é o nosso entendimento, é um entendimento que eu chancelo. Agora, a minha casa, por uma outra especializada, deu um entendimento diverso, e o procurador-geral agora vai se pronunciar. Eu acho que esse esclarecimento é importante, até para que todos aqui saibam exatamente qual é o meu posicionamento. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra, então, para o representante aqui da presidência do Detran, o diretor Luiz. Então, para encerrar, é só corroborando aqui que o entendimento sempre foi de reunir com o sindicato, com a comissão do plano, que essa audiência ocorreria, se eu não me engano, no dia 28, foi solicitada uma antecipação para a data de hoje, e nós imediatamente concordamos com isso. As falas vão sucedendo, e a gente vai vendo a questão do Gilson, quando ele era da gestão anterior do sindicato. Numa primeira reunião que nós fizemos, a primeira coisa que a gente falou, olha, de todos os direitos que são legítimos aqui, o que mais sensibiliza é a questão do inativo, que, ao chegar numa idade mais avançada, ele se aposenta e perde o plano. E havia esse entendimento da procuradoria, e nós buscamos enfrentar. Ventilou-se a ideia para tentar encontrar um caminho que a gente tem um gasto com a saúde, que é um reembolso de R$ 1.074, ventilou-se a ideia de se fazer um plano, e, na época, que a gestão falou assim, ah, mas os servidores não estão muito simpáticos ao plano, e a gente não avançou com isso. No dia da audiência, do dia 13 de março, que o Pablo menciona, esse é um dos pontos que está constando lá, que nós também não avançamos nisso, justamente para a gente fazer tudo em dualidade, em cooperação com o servidor. Quando fala-se o presidente do Sindetran, que a gente sempre tem se reunido lá de forma bem amistosa em diversas reuniões, a gente busca sempre avançar, ele fala do dissídio de março. Esse dissídio de março realmente constava isso, esse posicionamento, que era o envio, que nós encaminhássemos o processo da progressão para a Casa Civil, e, quando retornassem, 48 horas apto, nós faríamos a assinatura e a publicação. O que ocorre é que, primeiro, nós fizemos um outro dissídio, que é em junho, porque a gente não tinha muito também ingerência sobre esse... Tão somente o envio para a Casa Civil. E, nesse outro dissídio, como eu já falei aqui, ficou consignado um prazo de duas semanas, ele voltou no dia seguinte. Voltou com recomendações que, inclusive, passasse pela CGP e pelo jurídico. Entendeu, Pablo? É bom a gente restabelecer aqui o que efetivamente estava na ata e o que aconteceu. Esteve lá em tempo recorde, lá com a diretoria jurídica, que o doutor Raul é procurador de Estado e, por força da legislação, ele exerce... A diretoria jurídica tem que ser ocupada por um procurador de Estado. E isso foi feito e hoje foi assinado, porque hoje, ontem, anteontem, a CGP liberou. É fato e notório que... E, assim, também não tem nenhum tipo de celeuma com relação a isso, porque nós não solicitamos que o processo retornasse, mas ontem, salvo engano, o Alexandre e o Igor estão aqui. É muito ruim falar de quem não está presente, mas como estão os dois, eu vou até ser indelicado e apontar. Os dois servidores, o Alexandre também é um servidor de carreira e hoje, atualmente, é nosso assessor de planejamento, o Igor também, brilhante servidor que eu sempre elogio, do Detran, conhecedor também do Detran, assim como o Gilson, apesar de ser um pouco mais novo, um pouco mais novo que a gente, não é, Gilson? Mas, enfim, ontem os números ainda estavam e hoje ainda me parece que tinha uma divergência da ordem de 13 milhões de reais. Volto a dizer, isso é uma coisa do processo, é uma coisa que a gente vai superar, que a gente pode superar. O que nós combinamos com o Detran, que nós avançamos, e, assim, como eu já relatei aqui, em nenhum ponto esse foi realmente contestado, que todos os benefícios possíveis que estavam à nossa disposição foram feitos. Progressão 17-19, que não tinha sido negada, a gente reverteu. Meritocracia, que estava vencida, vamos botar assim, desde março, a gente conseguiu reverter, no último dia de 2020. o auxílio de saúde que a própria procuradoria já tinha se posicionado para o inativo contrário, a gente, em comum acordo com o sindicato, resolveu fazer um novo requerimento, dessa vez com embasamento maior, feito pelo nosso diretor jurídico e também a procurador, que acabou de externar os pontos. Então, assim, hoje você tem um plano de cargos que, chegamos aos números finais, e, se vocês tiverem tempo, o Alexandre, ele pode expor, inclusive, os valores do plano e das descentralizações, que eu quero só fazer um breve comentário sobre as descentralizações. e, obviamente, que a gente tem umas amarras que foi dito por todos aqui, ainda que o nobre colega da Fazenda tenha colocado, o presidente do sindicato da Fazenda, se não me engano, tenha colocado que tiveram algumas categorias que sofreram revés, a gente também tem que se debruçar sobre isso para que evite-se que o Detran ocorra a mesma coisa, porque a gente não tem feito isso de caso pensado, muito pelo contrário, a gente tem se reunido. quando também há uma conotação de que o plano, a comissão é de 19... Esqueci o seu nome, querido. Alain, grande Alain. Quando o Alain fala o plano, a comissão é de 19, de fato é de 19. De 19, você tinha lá um cenário de, como foi dito pelo Gilson também, de cinco ou sete presidentes que ficaram em dois anos, cinco. Cinco presidentes em dois anos, que, obviamente, atrapalham na continuidade. acredito que muitos se assustaram no perdão, sem nenhuma maledicência da palavra, com relação à situação que a casa se encontrava, sem contrato, realmente uma situação bem difícil. E, logo em seguida, em 2020, surgiu a pandemia onde as pessoas achavam que iam ter corpos na rua, etc., e o Detran ficou seis meses sem funcionar. Obviamente, em alguns serviços, não foram feitos nenhum serviço, alguns postes ficaram fechados, escolas fecharam. Foi um passado muito recente. Também não estou culpando nem absolvendo ninguém, que também não sou juiz para isso. Mas o fato é que, com a nossa chegada em outubro, ainda no último bimestre de 2020, fizemos a questão da meritocracia, que era um anseio, e os servidores falavam assim, olha, não precisa nem pagar. Só em restabelecer a meritocracia já está bom. A gente restabeleceu e, logo no início de 2021, a gente restabeleceu a discussão do plano. E aí, nessa assentada que foi assinada por mim, pelo Pablo, por todos nós, está configurado um prazo de conclusão do trabalho, eram seis meses, e aí a comissão ficou sete meses com o processo. Imagino que tenha dado bastante trabalho. E, após esse prazo, ele tramitou, infelizmente, infelizmente, como foi dito pelo amigo da Fazenda, ah, o Detran está na frente em Angus, não sei o quê. Nesse caso, especificamente, a gente ficou com um prazo um pouco curto, mas que eu acho que é possível, nós fizemos isso até em juízo, do encaminhamento do processo para a Casa Civil, e acho que eles vão avançar com a ajuda dos parlamentares aqui, vão avançar para que esse plano seja encaminhado para cá, dentro da sugestão que foi feita pela comissão dos seus efeitos começarem a vigorar em 2024. se tiver um outro entendimento e tiver orçamento, mudou do dia 13 para cá, a gente senta também, estamos à disposição sempre para a gente discutir. E a gente precisa também, só para finalizar a minha fala, dizer o seguinte, as descentralizações, o portal da transparência, ainda que às vezes tenha alguns equívocos, mas as descentralizações elas constam no portal da transparência. Elas basicamente são para o Proderge, que é a casa que inclusive fica no nosso próprio prédio ali da Presidente Vargas, que cuida da parte da informática de todo o Estado. Inclusive, as licitações do Detran por força de decreto, elas são feitas pelo Proderge. O recurso também que a gente passa para o DER, e aí, assim, a questão da discricionalidade, a questão da opinião é respeitável, mas os recursos que são passados para o DER têm pertinência temática, porque o DER trabalha com estradas e tem ligação com o trânsito. A gente não mandou o recurso para, um exemplo, não que a gente não pudesse mandar se tiver pertinência também, mas para a cultura, por exemplo, a gente mandou para o DER. E esses recursos estão previstos nos orçamentos e nos planos muito antes da nossa gestão. É óbvio que sempre cabe uma discussão sobre a possibilidade, sobre a necessidade ou até mesmo a utilidade disso, mas isso aí a gente vai ter que também discutir de forma mais para cima, não é a gente que decide essa questão. A questão também da Casa Civil, quando fala, manda o dinheiro para a polícia, a operação da Lei Seca, que é o grande sucesso perante todos os cidadãos, tomando elogia muito a Lei Seca, é feita com esse recurso. A gente manda o recurso para a Secretaria de Governo e Polícia. Enfim, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de não aprovação de nada, nunca fizemos isso. Nós estamos fazendo a defesa da aprovação, nós cumprimos o que nós tínhamos combinado com o Sindetran. em três momentos que o Pablo mencionou, gestão da doutora Pen e do doutor Gilson, e depois a gestão do doutor Pablo e atual. Nas três manifestações que vieram para discutir a greve, nós buscamos o poder judiciário porque nós somos gestores públicos. Se você... Não cabe a mim, não cabe a ninguém aqui, discutir se a greve é legal, não é legal, cabe ao poder judiciário falar, então, assim, a gente não pode também... Aí tem princípio de inafastabilidade, por exemplo, mas eu tenho que deixar o judiciário decidir. O que eu tenho que fazer é mandar para a procuradoria, se a procuradoria entender que ela que é responsável pelas ações entender que tem que buscar o judiciário, ela vai buscar o judiciário. E se o presidente do tribunal deu a decisão, vocês podem discordar da decisão, o recurso. Você pode subir o recurso para o STJ, para o STF. O que eu não posso é ter uma paralisação, ainda que no meu íntimo eu falasse assim, mas eles têm tanta razão porque o plano é legal. Mas eu não vou fazer nada, isso eu não posso fazer. Ainda que eu achasse isso, tem que paralisar mesmo, ainda que eu achasse isso, eu não posso, a gente não pode se omitir. A procuradoria não pode se omitir. Então, é nesse sentido, não tem ninguém aqui querendo tolir, de manifestação de nada. Agora, a minha opinião particular é que eu achei que, ainda que eu já percebi que o entendimento não é esse, mas eu entendo que a gente, na realidade, a gente avançou muito, 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 mesmo que as pessoas talvez não acreditem ou não queiram reconhecer, mas nesses pontos que a gente não tinha como avançar, nós acordamos isso em juízo que a gente ia ter um caminhar. Então, hoje, nós estamos aqui numa audiência pública que não está se discutindo a questão da progressão porque já são favas contadas, vai ser publicado, mas hoje, na audiência pública, ainda está se falando em progressão. A audiência pública, hoje, é para falar de plano de carrega de salário e a questão do inativo. Eu acho que o doutor Raul, de forma magistral, colocou que ele é favorável, inclusive, e nós falamos isso várias vezes, eu falei isso com o Gilson lá atrás, nós somos favoráveis à extensão do auxílio-saúde para os inativos. Agora, eu não posso, enquanto gestor, ir contra um parecer jurídico, aliás, foram três ou quatro pareceres no sentido de não fazer, que, ainda assim, nós estamos enfrentando. E, se amanhã, a gente tiver a reversão desse parecer, imediatamente, nós vamos estender ao inativo o auxílio-saúde, que eu acho que é uma coisa até óbvia, o auxílio-saúde para o inativo é tão importante ou mais do que o auxílio-saúde para o ativo. Concordo, concordo, só que, concordo, só que a gente encaminhou, nós encaminhamos e estamos aguardando agora o procurador-geral se manifestar. Para encerrar a minha fala, é isso, podemos discutir questões de descentralizações, podemos discutir tudo como a gente vem discutindo, agora, obviamente, que a gente precisa que o parlamento se debruce, junto com o sindicato, junto com o DETRAN, junto com a Casa Civil, sobre a questão da possibilidade ou não do plano ser aprovado para entrar em vigor esse ano. Obrigado, boa tarde. Bom, gente, nós vamos fazer alguns encaminhamentos ainda antes de concluir aqui a audiência, que acho que é importante impactuar algumas coisas. O deputado Léo Vieira vai ter que se retirar. Gente, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, dizer que a gente está à disposição para a gente poder construir uma pauta que seja importante para o servidor do DETRAN, como todos falaram, da legitimidade da justiça que seja feita a todos. E, em relação ao plano de saúde, o procurador já fez um parecer favorável, acho que é justíssimo, como até o Luiz falou, mais justo ainda porque já está numa idade mais alongada do que a nossa. Então, que se faça justiça, eu espero aí que o procurador do Geraldo, é isso? No momento, o diretor do início do DETRAN, o procurador está no... Não, a relação do... Não, está com... Espero que ele... Ele é que vai bater o martelo. Então, eu vou fazer a minha parte que cabe pressioná-lo de boa, usar o nosso instrumento de representante para poder conversá-lo e convencê-lo da legitimidade e da justiça que será feita com o servidor inativo do DETRAN. Então, espero que a gente em breve tenha uma boa notícia e construir um plano de cargo e salário e já usar os termos de outros que já foram construídos para fazer na mesma configuração, até para não ter a argumentação de que está sendo privilégio para um e preterir outra categoria. Está bom, gente? Desculpa, Deus abençoe. Não é justo ir para o SUS. Nós não descontamos para o SUS. Nós tínhamos o IESERJ, que era um hospital de referência para o funcionário público. Teve um governador que jogou no lixo. então o Estado deve a nós o plano de saúde. Porque nós não mandamos terminar com um hospital que na época era do terceiro do melhor hospital. Eu só usei durante uma semana. Cadê o resto que eu paguei? E dos meus colegas todos? E hoje dizer que nós não temos direito, isso é uma vergonha para o Estado. Tenho dito. Obrigado, Neide. Entendido. Eu usei muito o IESERJ. Usei muito meu pai, como eu falei para o funcionário do IPERJ. Usei muito quando criança. Infelizmente, o IESERJ realmente é uma realidade que, infelizmente, sucatearam o IESERJ, que era um hospital que atendia todo o servidor público. E é justa. Cleide, não é? Cleide? Neide. Ô, dona Cleide. Justiça. Neide. 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 É justiça para o seu pleito, já que o IESERJ não existe, lhe dá o plano de saúde. Deus abençoe, gente. Valeu. Então, gente, vamos lá. Para começar por esse ponto que eu acho que é nevrálgico e que é muito importante e que não tem nenhum empecilho com relação ao regime de recuperação fiscal, que é a questão do auxílio-saúde para os aposentados. A gente vai fazer aqui um encaminhamento, primeiro, da Comissão de Servidores, da Assembleia Legislativa, levar um posicionamento do Parlamento sobre esse tema. É uma lei que passou por esse Parlamento e, evidentemente, o Parlamento tem legitimidade para se posicionar sobre o entendimento que tem da lei, uma vez que fizemos essa... Saiu dessa casa essa legislação. E vamos também solicitar à Procuradoria-Geral do Estado que não se posicione de forma definitiva sobre esse tema antes de um posicionamento também da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para formalizar um posicionamento jurídico da Assembleia sobre esse tema. Obviamente, a gente sabe que, quando a lei entra em vigor, em última instância, a prerrogativa de interpretá-la é da Justiça e de discricionar seus atos é da Procuradoria do Estado. Mas a gente entende que é relevante num processo, inclusive, onde há, respeitando a autonomia dos procuradores conflitividade de avaliações, que a Assembleia Legislativa também se posicione e que a Procuradoria-Geral do Estado leve isso em consideração para que possa tomar uma posição com mais fundamentos e uma visão mais ampla. Então, esse é o primeiro encaminhamento que a gente vai fazer daqui, porque, assim, vamos colocar a realidade ao que parece, acho que a fala do Dr. Raul nesse sentido foi bastante clara, temos grandes chances de ter uma decisão desfavorável na Procuradoria-Geral do Estado nesse momento, que seria lamentável porque a lei é clara ao estender os direitos ao conjunto dos servidores ativos e inativos do DETRAN. Então, o primeiro encaminhamento é com relação a isso, é que nós vamos fazer esse movimento junto à Procuradoria do Estado para tentar colocar um posicionamento dessa Casa de Leis para ser levado em consideração, uma vez que o que garante esse direito é uma legislação. Segundo, a gente tem que também cobrar da Casa Civil o envio de uma mensagem para essa Casa. E aí a gente tem algumas possibilidades a serem colocadas. A gente não precisa esperar 2024 para iniciar nenhum tipo de processo de mudança no plano. Mesmo que ele venha a ser aprovado mais para frente ou, atualmente, a gente pode pensar outras formas, como, por exemplo, ter efeitos progressivos a partir de uma data mais próxima, que pode ser de forma mais imediata ou que pode ser um pouco mais dilatado, mas sem ter que esperar 2024, etc., etc., etc. A gente agora tem um prazo de aprovação para isso e a gente, então, entende que tem que retomar esse diálogo com a Casa Civil. Então, nós vamos também solicitar uma audiência que é a Casa Civil. E aí, eu quero pedir um compromisso do Detran de forma bem objetiva. Acho que, quando a categoria fala muito desses repasses para outros órgãos que são feitos, é porque está claro que a gente tem aqui um ponto de tensão. É um órgão estratégico, é um órgão que arrecada. Todos nós sabemos, eu coloquei isso na minha primeira fala e vários outros depois falaram sobre isso. É um órgão que arrecada fundamentalmente taxas que são pagamentos que têm uma destinação finalística e o órgão está com banheiro quebrado, progressão atrasada, um plano de cargos, carreiras e vencimentos extremamente desatualizado, num cenário de anos e anos de defasagem salarial. Então, o que está acontecendo? O povo está envelhecendo, está sem recomposição de perda e o plano de cargos e vencimentos é tão ruim que ele fica mais velho ao invés de, ao progredir na carreira, ser valorizado, ele está mais velho, progride na carreira, mas, mesmo assim, está ficando mais pobre. Então, isso é inaceitável. E a verdade é que houve uma omissão, houve uma omissão do Estado e, especialmente, do DETRAN. Eu tenho aqui o documento que é pactuado entre o Estado e o Governo Federal no âmbito do regime de recuperação fiscal. Lá consta plano de cargos, carreiras e salários do TCE, convocação de concursados de diversos órgãos, mas não consta plano de cargos, carreiras e salários do DETRAN. Por quê? Se é uma discussão que vem desde 2019 e essa votação foi feita no final de 2021, houve tempo para que isso fosse pelo menos previsto, uma estimativa. E isso não foi feito. E é isso que nos leva a uma situação dupla de pressão, que é, por um lado, a greve e, por um outro lado, o questionamento sobre o que está sendo feito com o recurso que o DETRAN arrecada. Porque repassar para outros setores, se você tem o cumprimento da sua função finalística contemplada, tudo bem. Agora, quando você repassa e o servidor está empobrecendo e o órgão está caindo aos pedaços, você fica numa situação que é uma situação de muita tensão. Então, o que a gente quer? A gente quer distensionar. A gente quer que o repasse possa ser feito porque a gente quer que os serviços públicos todos sejam de qualidade, não só os serviços públicos do DETRAN. Mas a gente entende que, para isso, tem que ter dignidade, tem que avançar nesses pontos que estão colocados. E a gente entende que a greve é decorrência dessa omissão com relação ao plano de cargos, carreiras e salário e desse problema com relação à própria gestão do órgão. A gente entende que a pandemia impactou diversos setores, a gente entende uma série de coisas, mas a gente entende que nesse campo tem decisões políticas. E aí eu sou um deputado. Então, obviamente, eu entendo que as decisões políticas são sempre legítimas, mas elas têm que ser também levadas em consideração com os objetivos de serviço público. Quando o DETRAN opta por inaugurar novas unidades, atender melhor ao público, descentralizar, não sei o quê, ótimo, mas se as antigas estão nesse estado de deterioração, obviamente, são decisões políticas que vão elevar a panela de pressão, porque, em última instância, o servidor que está lá, o usuário que está nas agências antigas, estão pagando o preço de uma decisão política que está sendo tomada. O que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar aqui a um acordo político também, onde a gente vai fazer essa cobrança da Casa Civil para que esse plano seja encaminhado para cá, a gente vai buscar um acordo que tenha como ponto de mediação não o jogar para frente a implantação do plano, mas mitigar a implantação do plano começando o mais rápido possível. Você inicia de forma, o mais breve possível, de preferência, de forma imediata, e dilui os efeitos, e não o início da implantação para você começar a reverter esse processo de empobrecimento da categoria. Eu já quero propor isso como um elemento para a gente discutir também com a Casa Civil e incluir isso entre os acordos possíveis para que a gente possa começar aqui. E aí, o que eu quero cobrar da direção do Detran também é um acordo pelo seguinte, nós vamos procurar aqui enquanto Poder Legislativo ou Tribunal de Justiça, colocando que, não obstante respeitarmos as decisões judiciais, a gente entende que o direito de greve está sendo imprensado de uma forma que não está permitindo a categoria sequer abrir uma negociação de uma forma mais efetiva com o governo, que não é só com a direção do Detran. E aí, o acordo que a gente quer fazer vai em dois sentidos, da gente caminhar para que não haja corte de ponto e que não haja, e que a gente, juridicamente, também tente fazer um acordo entre o sindicato e o Detran com o Tribunal de Justiça para que haja a suspensão da multa sobre o sindicato. porque aí a gente tira a faca do pescoço e aí sim a gente caminha para uma negociação. Porque, vamos colocar aqui abertamente, a gente entende que os senhores trouxeram uma agenda de questões que estão sendo contempladas, mas são questões que eram direitos dos servidores que estavam sendo paralisados, congelados e retirados. O que era o avanço, o único avanço concreto é o que está no impasse, que é a questão da mudança no plano de carreiras. Então, é nesse sentido que a gente está colocando que precisa de um entendimento político e a gente quer propor esse entendimento político para que a gente de fato saia daqui com uma agenda que distensione e dê efetividade a esse diálogo que a gente aposta e que a gente entende que o Detran quando vem aqui, quando recebe o sindicato também tem apostado. Mas ele precisa ganhar uma substância maior e não pode se dar com corte de ponto, não pode se dar com multa de R$ 500 mil por dia sobre o sindicato para quebrar o sindicato de vez e aí, se só com mobilização a carreira está conseguindo esses avanços, se a categoria não tiver condições de se mobilizar porque o sindicato está quebrado, porque o ponto está cortado e etc., o que a gente vai ter é um enfraquecimento do órgão. Porque aí eu quero também colocar aqui para o Detran, para a direção do Detran, o Detran são todos aqui presentes, uma cobrança. É possível, é necessário vocês que já estão lá há 20 meses lutarem pelo órgão. E aí, essa questão da carreira tem que lutar pelo órgão. E eu quero dizer, vai encontrar nessa casa apoiador, tanto entre deputados de oposição quanto entre deputados da base, essa luta pelo órgão vai encontrar apoiadores aqui. Então, o que a gente quer propor é esse conjunto de entendimentos. E aí, uma parte cabe a gente, nós vamos fazer essa intermediação com o Tribunal de Justiça, nós vamos, estamos propondo uma reunião conjunta, sindicato, direção do DETRAN, Assembleia Legislativa e Casa Civil para tratar disso, e a gente gostaria de contar com um retorno da direção do DETRAN, se se compromete com isso, e também de avançar nessas questões de não haver corte de ponto e buscar um acordo na Justiça pela suspensão da multa. Com relação ao requerimento do nobre deputado, conforme eu adiantei aqui, sempre estaremos dispostos ao diálogo. E, se for designada uma data na semana que vem, para essa reunião, estaremos presentes com ânimos de solucionar, efetivamente, o que nunca foi a posição do DETRAN, a posição da diretoria do DETRAN e do presidente, que a gente não... que fosse taxativamente contra o plano, isso não aconteceu. Só queria fazer uma... aí é necessário que eu faça essa elucidação aqui, é que, na realidade, em momento nenhum, e eu também não vou fazer a defesa do presidente do tribunal, nem vou fazer a defesa da procuradoria, mas, como está se colocando de forma indireta que o DETRAN, que a diretoria do DETRAN, o presidente talvez tivesse contribuído para mitigar o direito de greve, deputado, eu só quero fazer uma pequena correção, que, inclusive, a decisão não é nesse sentido. A decisão do presidente do tribunal, inclusive, ela menciona o artigo 11 da Lei 7.783, de 89, que já veio nos ventos da Constituição de 88, e informa que apenas não foi garantido pelo SINDETRAN o mínimo legal para o atendimento da população do Estado do Rio de Janeiro. A decisão. A decisão. Eu estou falando da decisão. Outro ponto que diz o seguinte, narra que recebeu a comunicação de greve 22 sem observância do prazo de 72 horas. Então, assim, o prazo de 72 horas segundo a presidência do tribunal, que não foi observado. Por conta disso, por conta disso que a decisão foi contrária à paralisação. Em momento nenhum, deputados e servidores, a gente aqui vai, até porque a gente não tem competência para isso, vai discutir o direito de greve do servidor. Os encaminhamentos são positivos. Eu acho que a gente tem que continuar o debate, como a gente vem fazendo desde a época que o Gilson estava lá e o Pablo ainda não era o presidente. E estamos à disposição. Eu acredito que o presidente Adolfo Konder nos deu essa missão de vir aqui discutir tecnicamente, mas com a carta branca para que a gente acordasse qualquer tipo de avanço no sentido de que a gente quer, sim, que o plano seja aprovado. Em nenhum momento a gente falou que eu não quero, eu não tenho nenhuma fala, não tenho nenhum papel, não tenho nada em lugar nenhum, nem que se quer uma fofoca de algum diretor do Detran contrário ao plano. Isso é ponto. E os outros benefícios que o nobre deputado colocou, mas isso realmente não acresce a categoria, mas que nós pegamos os servidores nessa situação. Por isso, talvez, hoje, a gente tenha esse clima de tensão por conta de ser uma demanda já de 2019, por conta dos cinco presidentes em dois anos e tal, e essa direção tem trabalhado no sentido. Do contrário, eu gostaria que alguém apontasse qual foi o benefício do servidor do Detran que, possível, legal e discutido nas nossas reuniões, que a gente se opôs, não teve. E aqui estamos mantendo um caso aqui, e aqui nós temos tendo um caso aqui do que o procurador acabou de levantar, que é a questão do auxílio-saúde, que a gente, inclusive, está tentando modificar um parecer jurídico de outro procurador. A ideia do deputado Flávio Serafini de fazer um estudo pelos procuradores da Alerj é muito boa, a gente não tinha pensado nisso, porque não tínhamos chegado a esse momento, mas acrescenta muito ao debate, sim. Estamos à disposição e agora gostaria só de fazer uma última colocação. Se for interesse da comissão, se for interesse dos servidores agora, aproveitando que o Igor está aqui e o Alexandre, eu acho que a gente pode abrir, só para a gente também, porque a gente está falando muito de coisas que a gente não tem ainda, não se aprofundou. Quais são os valores da nossa folha esse ano, de 2021, 2022? 2022 não está fechado, mas a projeção. E qual seria o impacto do plano no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? A questão da DRE, é só importante a gente enfatizar, que foi uma sugestão, se eu não me engano, do Igor ou do William, da Academia, que também é um servidor efetivo, falou, a DRE vence em 2023, em 2024 nós vamos ter 400 milhões? 500 milhões livre? 500 milhões livre. Então, de repente, não tem o dinheiro hoje por conta da perda da receita e aí a gente poderia ter mais para frente. Eu queria fazer só mais uma colocação e, assim, muito na realidade, eu não gostaria de ofender de maneira nenhuma o Estado Democrático de Direito, o Parlamento, de forma nenhuma, mas só colocar uma questão que talvez possa ajudar para a gente antecipar. E eu estou fazendo isso, foi uma ideia que me surgiu agora. Se não tiver concordância, eu peço que não avancemos. Não tratei isso diretamente com o presidente, mas eu acredito que pelas conversas, não tratei isso com o doutor Raul também, mas eu acredito que pelas conversas a gente poderia avançar, que talvez fosse a gente também aproveitar nessa reunião e rediscutir os termos que culminaram na aprovação com derrubada do veto da Lei nº 9.580, de 2022. O que aconteceu? Quando você institui um tributo novo, você tem que atender o princípio da anterioridade e da anualidade. E, quando a gente perdeu esse recurso, em março, a gente teve que, imediatamente, oficiar o Bradesco para parar de receber esse recurso. Então, nós só recebemos, em janeiro, 100 milhões, por isso a tal frustração de receita de 170 milhões, e o Igor sabe bem nesses números, são dos 280 milhões que representam essa taxa, nós ficamos sem 170. não acredito que recomponha mais para esse ano, mas eu acredito que, se a gente fizer um estudo profissional, um estudo sério, centrado, com voz para todas as partes, vai se esclarecer, que me parece que isso também o próprio, os servidores que conhecem da matéria reconhecem isso, vai se esclarecer que a taxa não se confunde emissão com impressão. Então, se for o caso, talvez já para 2023, se a gente conseguir recompor as finanças do Detran com esse recurso, a gente poderia antecipar sem a questão da DRE. Isso é uma ideia que me surgiu aqui. Como é uma audiência, apenas um debate, eu estou trazendo essa minha ideia aqui para uma discussão que eu vou levar para o presidente caso a gente avance por aqui. Porque aí a gente, em 2022, já perdemos 170. mas se a gente modifica a legislação 9.580, com todo o respeito ao parlamentar que é o autor do projeto de lei, mas se a gente recompor essa finança, eu acho que em 2023 a gente tem um alívio à volta dos 280 milhões ou algo parecido e que a gente poderia voltar a discutir a implantação do plano já para 2023. Volto a dizer, apenas uma ideia, não tratei isso com o presidente Adolfo, mas acredito que como ele tem interesse que a gente aprove o plano e como é um consenso de que a perda dessa receita não fez bem para os cofres do departamento, talvez seja uma alternativa. Obrigado. Bom, aqui na Assembleia a gente está aberto a debater todos os temas que sejam de interesse público. A gente entende que tem uma dupla cobrança quando vai haver a emissão do documento e a gente entendeu que a segunda cobrança a da emissão era de fato no debate que a gente fez a emissão física do documento porque existe uma cobrança anterior, não é isso? Essa foi a discussão que foi feita aqui e aí é por isso que foi cortado. Se essa segunda, se a taxa de emissão não se refere somente à impressão, ela tem um custo associado maior, eu acho que cabe ao Detran elaborar uma nota técnica, encaminhar para a Casa Civil para que venha uma mensagem para cá e o Parlamento obviamente vai estar aberto a rediscutir esse tema. E aí, obviamente, isso foi feito porque houve uma interpretação no Parlamento que uma vez você deixa de ter um custo que é o custo da impressão, que obviamente não é uma impressão qualquer, é uma impressão diferenciada, não é igual à impressão que eu faço na minha casa, é uma impressão com documento, com papel especial, com uma impressão especial de que isso deveria ser diferenciado. Então, o que eu, inclusive, o que eu sugeriria é que se há, dentro do Detran, a consolidação de que essa lei foi um equívoco, estão judicializando, que produzam uma nota técnica e mostrem qual é a diferença de gasto que existe de fato entre a impressão ou a não impressão e que possa sugerir uma saída legislativa para essa questão. O espírito da discussão no Parlamento foi se há uma redução de gastos, essa redução de gastos tem que chegar à população, ao usuário final. Em última instância, o papel do servidor é servir ao público. E a gente entende, inclusive, que o que tem feito com que o servidor não possa ser valorizado não é esse recurso, porque, se fosse isso, a gente não teria 500 milhões de desvinculação de receitas do Estado e mais 300, 500 milhões de repasse para outros órgãos. Então, não obstante a possibilidade de a gente refazer essa discussão, a gente só entende que ela não pode ser impedimento para o avanço desse debate que a gente está fazendo aqui, porque a gente entende que há lastro atualmente orçamentário para a continuidade desse debate. Então, reafirmando aqui que a gente, que a Comissão de Servidores da Alerj vai permanecer firme junto dos servidores do Detran para que a gente faça um esforço de incluí-los nas legislações que vão ser aprovadas aqui na próxima semana para garantir direitos de algumas categorias de servidores que estão em processo também de palperização, de perdas e que precisam ser corrigidas, nós vamos manter esse esforço tentando marcar uma reunião com a Casa Civil, com a direção do Detran, com o sindicato para o início da semana que vem, segunda ou terça-feira no máximo, para que haja tempo hábil. Aliás, eu destaco que essa audiência pública aqui, ela seria algumas semanas atrás. Houve aí um problema de datas que a gente não conseguiu entender, levou uma remarcação, a remarcação sugerida foi para o dia 28, a gente achou que nos tiraria tempo hábil de ter encaminhamentos como o que estamos tirando aqui agora para tentar ainda resolver essa situação antes da metade do ano e aí conseguiu antecipá-la em pelo menos quatro dias para ganhar alguma margem de manobra para conseguir fazer esses avanços. Então, em primeiro lugar, vamos continuar, entendemos que é necessário, que é possível e, principalmente, que é justo incluir a revisão do plano de carreiras do DETRAN ainda nessas aprovações que vão acontecer durante a semana que vem. Em segundo lugar, vamos nos mobilizar também para que a ALERJ se posicione formalmente sobre a interpretação que faz sobre a extensão do auxílio de saúde aos aposentados. É claro na lei, esse foi o espírito do legislador e, se querem questionar, façam como estão fazendo com a taxa. Entra com uma ação de constitucionalidade. Agora, não dá para desrespeitar o direito do servidor ou mandem uma outra lei para cá para ver se conseguem ter maioria para derrubar. Agora, não dá também para a procuradoria achar que, com uma canetada, nem havendo consenso, podem suprimir um direito de pessoas, especialmente pessoas idosas, que são sujeitos prioritários de direitos. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, é que a gente vai se mobilizar também enquanto Assembleia Legislativa para que o direito de greve seja respeitado. Isso significa não só que nós vamos buscar o tribunal, mas também de que a gente vai insistir com a direção do Detran, com o governo, para que esteja na mesa de negociação que está estabelecida a revisão dessa multa e a revisão de qualquer corte de ponto que venha a se estabelecer. A gente entende que isso é fundamental, tem que estar na negociação, a gente acompanha a mobilização de várias categorias e realmente nos chama a atenção que no caso do Detran tem sido recorrente essa suspensão do direito de greve de forma tão imediata. A gente não consegue fazer uma mobilização, mesmo tendo na decisão que levou à greve a previsão de que ia se manter o funcionamento dos serviços essenciais. Isso realmente a gente entende que ultrapassa o que a gente entende de bom senso e obviamente vamos dialogar com o Tribunal de Justiça que foi quem tomou essa decisão. Então, desejo boa tarde a todas e todos e que continuem firmes na luta pelos seus direitos que vocês não estão sozinhos. Aplausos 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 Aplausos